No meio do povo Aleluia A paz do Senhor, meus amados É bom estarmos mais uma vez Na vigília E melhor ainda, vendo você aqui conosco Já quero Fazer uma leitura da palavra de Deus Vamos ficar em pé, por bondade Todos vocês em pé Eu estou feliz Em avistar alguns jovens Aqui conosco A oração é a chave da vitória E eu quero louvar a Deus pela vida desses jovens Tá bom? 1 Pedro capítulo 1 Versículo 18 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 E logo após Esta leitura Nós vamos fazer uma Oração de abertura E eu quero cumprimentar a você Que está nos ouvindo pelo sistema Gideon de comunicação A você internauta Obrigado por estar conosco Eu gosto de falar o que eu vou dizer para você agora Para Deus não há distância Ele pode fazer o teu milagre acontecer na sua casa No seu trabalho Aonde você está, tá bom? Só fique conosco 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 Diz Sabendo que Não foi com coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fosses Resgatados da vossa vã maneira de viver A qual foi por tradição Recebeste dos vossos pais A qual por tradição Recebeste dos vossos pais Mas Com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro sem defeito E sem mancha Aleluia Eu fiz questão de ler esse versículo Para que você compreenda o seu valor Para que você entenda a importância do seu existir Porque você foi comprado Por algo que é muito mais do que o ouro Muito mais do que a prata Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo E este sangue tem poder Este sangue te libertou Este sangue te resgatou E este sangue continua a nos santificar dia após dia E eu louvo ao Senhor Jesus Por ter nos resgatado com o seu sangue Então vamos orar Vamos agradecê-lo por isso Baixe a sua cabeça por bondade Senhor Deus e Pai Já oramos Senhor Alguns momentos de joelhos E agora Pai fizemos uma leitura Da tua palavra Para darmos início A esta vigília Com outros louvores Com outras adorações Senhor a minha alma te adora Minha alma nesse momento exerce Verdadeiro louvor e adoração a ti Porque tu mereces Pai eu sei que cada encontro que nós estamos na tua casa Não é por acaso Eu sei que cada ida Senhor ao teu santo templo Resulta em bênçãos Resulta em milagres Resulta em vitória Resulta em alegria Resulta em mudança de comportamento Resulta em santificação Resulta em renovação E eu sei ó Pai que nós viemos aqui E tudo isso vai acontecer sobre nós Porque a tua presença é real Senhor é uma vigília Mas nesta vigília tu podes curar Senhor é uma vigília Mas nesta vigília tu podes alcançar o internauta Tu podes alcançar os lares que nos acompanham neste momento Porque sabemos que para quem ama Senhor não há distância E tu não apenas nos ama Como também és a própria essência do amor Porque a tua palavra mesmo diz que Deus é amor Senhor que o cansado seja restaurado aqui esta noite Que o enfermo venha a ser curado E que a tua presença Senhor venha a fazer mudanças em vidas que aqui chegaram Eu te peço no nome de Jesus No nome daquele que derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário E nos resgatou ó Pai Como diz-nos a tua palavra da nossa vã maneira de viver Porque agora nós vivemos Senhor Não apenas por fé Mas nós vivemos Senhor com objetivo de vida Nós vivemos com propósito de vida Nós vivemos com sabedoria Se entres ó Pai da vida aqui na terra E da vida eterna Eu quero te louvar Senhor Pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário E que hoje Pai Restaura a minha vida E transforma corações Por esse Brasil e mundo afora Senhor fica conosco E tal qual o pequeno Samuel Nós te pedimos com muito amor Dizendo Fala Senhor Porque o teu servo ouve Fala Senhor Porque queremos Ouvir o brameiro da tua voz Nós queremos Senhor Ouvir a tua voz Que restaura Que transforma Que cura Que muda o coração É no nome de Jesus Que nós te pedimos No nome De Jesus Aleluia Em pé meus amados Pastor Real Bernadino Com toda a direção Graças a Deus A paz do Senhor a todos Podeis vos assentar Queridos É uma alegria Muito grande Estarmos aqui Nesta vigília E rever né Os irmãos Aqueles que já chegaram Eu tenho por certo Que muita gente Estão ouvindo E aqueles que estão Nos ouvindo né Pelas ondas sonoras Do nosso sistema Gedeões de comunicação Que tem possibilidade De estar aqui Como a gente Tem costume de dizer Saia da cama E venha para a igreja Você não vai ficar A noite toda aqui não Se bem que seria bom também né Bom estarmos na presença Do Senhor Mas se você tem possibilidade Venha para a igreja Tem muitas pessoas Que me procuram E disseram Pastor Quando o Senhor fala assim Saia da cama Tire esse pijama Rapaz É cedo para dormir Amanhã é sábado É claro Com respeito Aqueles que trabalham Amanhã cedo né Mas se você pode Está descansando Está ouvindo pelo rádio E pode vir E é tremendo Que tem gente Bem aqui pertinho Pertinho de nós Que estão ouvindo pelo rádio Ainda bem que nós estamos aqui né Vamos lá Bem coladinho da igreja O Ricardo também coladinho Fiquei sabendo A Dias aí Que ele está morando aqui Coladinho da igreja Eu vejo ele sempre aqui no pátio Com a gente Batendo papo conosco E a gente Vai perguntar Está morando aonde agora Você está coladinho da sua casa Aqui estou coladinho da igreja né Então tem muita gente Pertinho da igreja Que pode estar aqui conosco Porque Tem pessoas aqui Dando exemplo para nós Que vem de bem longe Quantas pessoas Não são de Camboriú Estão aqui no nosso meio Que não são da cidade de Camboriú Olha aí ó Vou contar Fica com a mão erguida Só para os irmãos do rádio ouvir Que não são de Camboriú Olha aí Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Bem rapidinho Contei assim Umas quinze pessoas Que estão aqui Que não são da cidade de Camboriú Isso chama-se Sacrifício Vem para a vigília Não vem perder tempo Vem buscar né Vem em busca de vitória De benção de Deus Quero louvar a Deus Quero louvar a Deus pela vida Do pastor Roberto Olegário Que nesse tempo Que a gente está De convalescência Irmãos Vocês todos estão aqui orando E o pastor Roberto Olegário Sequer deixou uma vigília Para trás Sem estar aqui Obrigado Pastor Roberto Eu estava falando para ele Numa última reunião Que nós tivemos aqui Falei para todos os obreiros Que estavam lá ouvir Isso tem uma virtude linda No pastor Roberto É que ele é pontual É pontual Isso é importante Até porque ele serviu o exército né Todo cidadão brasileiro Deveria servir o exército Porque lá aprende Aprende ser pontual Isso tem uma coisa Que o pastor Roberto tem Entre tantas coisas boas É ser pontual E por ser pontual Amanhã Amanhã Ele estará aqui O pastor Cisina É claro Vai estar conosco E toda pessoa Que é fiel a Deus Ele recebe Aqui na terra E por fim A vida eterna Grandes bênçãos do Senhor E ele foi presenteado Com uma igreja Para cuidar A igreja do Senhor Ele só vai cuidar O pastor Roberto Hoje está aqui A partir de Domingo à noite Ele vai estar assumindo A igreja do Jardim Primavera Onde o pastor Júnior Ele dirigia aquele trabalho E foi para o Cedro Então como faltou um obreiro Para o Primavera ali Pastor Cisino Numa reunião Rápida Deus tocou no coração Do pastor Cisino Se o candidato certo É o pastor Roberto Para o Jardim Primavera E o povo estão felizes Estive conversando hoje Com o dirigente de lá O povo estão Numa expectativa O pastor Roberto Olegário Segundo vice-presidente Da igreja de Camboriú Aí Para não deixar o pastor Réuel Sem Uma âncora Um apoio do lado Que sempre precisamos ter O pastor Cisino Tem que ter o vice Segundo vice Temos que ter aqui Terceiro Quarto Quinto Tem que ter sempre alguém Então Naquela mesma reunião Amanhã também É claro Que vai ser apresentado Aqui oficialmente Na igreja Mas eu quero dizer Para vocês Que ficará no lugar Do pastor Roberto Este bigode ali O pastor Silas Amém? Homem de Deus também Quantos já vieram Na tarde da benção Que levante a mão Olha pastor Então vocês conhecem O pastor Silas Ele vai ser O nosso segundo É Vice-presidente Aqui da igreja de Camboriú Ele vai representar Agora vai substituir melhor O pastor Roberto Olegário O pastor Roberto Vai para o Jardim Primavera E ele vai estar Aqui na igreja E eu tenho por certo Que Ontem ele falou assim Para mim Eu venho na vigília Amanhã Para ver como é Que é o jeito De ser rapaz Tu tens até Para ensinar Para nós Que lidera a tarde da benção Não é pastor Roberto É uma benção de Deus Não tem nada diferente É só o senhor pegar O mesmo pique Da tarde da benção E fazer a vigília Desse jeito A vigília o que é É oração pelo povo É oração pelo povo E é oração pelo povo É benção Benção e mais benção A gente liberando aí Porque fazer vigília O tempo maior Nós temos que tirar É para estarmos Orando ao senhor Não é verdade? E também A gente sempre traz Um pregador E hoje nós vamos ter Aqui o pregador Que veio do Rio de Janeiro Já está conosco E o pregador Olha só irmãos Estou só falando de benção A gente recebe né E o pregador Ele também é uma benção E ele veio Para Camboriú No simpósio Chegou aqui Ele olhou para uma moça Sabe aquele negócio Que dá na gente assim? Ai Deu uma coisa nele Quando olhou para a moça E disse para o pastor Adeildo Rapaz Olhei para uma moça ali E meu espírito Testificou com ela E meu coração Está disparado Pastor Adeildo Conhece a moça Olhou e disse assim ó Qual é? Ele disse eu não sei Se ela tem namorado Se é noiva Não vi aliança Não vi nada Ai ele olhou Conheço a moça Ela não tem namorado Ela é aqui de Camboriú Todo mundo conhece Daí ele assim Conversa com essa moça Um pregador Ele é presidente de campo Tem uma igreja linda No Rio de Janeiro Conversa com ela Pastor Adeildo Conversou com a mãe dela Conversou com ela E ela vai estar aqui hoje O pregador que vai pregar Vai noivar com ela Aliás já noivaram Lá na casa do pastor Cisino Nós só vamos estar orando Louvando ao senhor aqui Viu? Então a vigília hoje Até um noivado assim Uma complementação Nós vamos estar aqui Orando né? Nós todos abençoando O pregador que noivou Lá na casa do pastor Cisino Estou feliz também Em ver aqui O pastor João Carlos Que retornou para Camboriú Viu pastor Silas? Eu falando com ele hoje Eu disse que Cê tu uma benção Na vigília Venha para cá Nós precisamos né Pastor Roberto Não é porque o pastor Roberto Vai para o primavera Que ele vai deixar de vir aqui conosco Eu creio que ele vai até desafiar Alguém lá Vão para a vigília na sede É bom Que bom que todos os dirigentes Pudessem fazer isso Se bem que eles também Muitos deles tem oração Lá nas próprias congregações Mas se não tiver pastor Não sabe ainda né Se você descobrir que não tem Na sexta-feira noite Vem para cá conosco Traga o povo do primavera Vamos fazer vigília junto aqui né Se o pastor Roberto também Não vai ficar de fora E o pastor João Carlos Prometeu Que estando o pastor Reuel Viajando ou não Ele vai estar ao seu lado aqui Viu pastor Silas Estando ali Seja a hora que for Ele está à nossa disposição E a gente fiquei muito alegre com isso O pastor João Carlos também É um homem ungido de Deus Uma benção Ele vai estar aqui Para orar pelo povo de Deus E Nesse tempo Em que eu fiquei ali em casa Tem um Nós temos aqui um É Um canal Como é que se diz Um cabo Que pega direto Dessa câmera aqui É dessa né Direto lá na minha casa Irmãos A minha casa aqui na frente Então Passaram um cabo por aqui Lá na minha casa Eu aperto no canal Número 7 E fico dentro da igreja Com vocês aqui De onde que é É Passa por ali o cabo É esse que está saindo ali né É esse abençoado cabo aí Aí eu assisti Todas as vigílias Com vocês aqui Tá certo Eu não perdi nenhuma vigília Cultos também E foi uma benção A participação Dos irmãos E agora eu tenho certeza Que a gente vai começar A frequentar mais Estou começando A já Sair Não do repouso Mas estou bem recuperado E o médico pediu que Oito meses Eu tivesse bastante cautela Já estou indo para noventa dias Dia Que dia é hoje Do mês Dezoito Dia vinte e dois Agora fazem Três meses Aí dá noventa dias São oito meses Já estou indo para o terceiro mês Tá rápido né Só que já sofri uma surpresa Viu Messias Você sabe Que a gente está se cuidando bem né O Messias Deus usou ele Ele lá em casa Passou alguns dias Fazendo massagem Nas pernas Dos pés da gente Irmão Messias ali Esse homem de Deus Presbítero E eu fui fazer um raio x Essa semana E o médico Olhou assim Contra a luz E disse Olha Todos os parafusos Que foram colocados Titânio Eles estão Revestidos De cartilagem Isso era para acontecer Daqui um ano Já estão revestidos É sinal que você está Fazendo um bom repouso Eu disse para ele Doutor Além disso A mão do Senhor Está estendida Sobre cada um de nós Por isso que nós somos Abençoados por Deus Existe coisa que acontece Na nossa vida Às vezes que não acontece Na vida de outros Porque tem a benção do Senhor Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Queridos Pode ler sentado mesmo Salmos Só uma parte aqui Salmos 40 Eu gostaria de ler Eu estava lendo Esses salmos aqui Eu gostaria que você Lesse comigo Salmos 40 Eu Confesso que eu me criei Na igreja Eu me criei na igreja Eu Eu não experimentei O mundo lá fora Mas eu não sou diferente De nenhum de vocês Que saíram do mundo E vieram para a igreja Não Porque o que é importante Para o homem Para a mulher Para nós É sermos salvos Está certo? Sermos salvos Então esse salmos aqui Ele fala praticamente Com aquelas pessoas Que um dia o diabo Escravizou lá fora E quis matar Mas o Senhor Estendeu as suas mãos Poderosa Olha o que diz a Bíblia Esperei com paciência No Senhor E Ele se inclinou para mim E ouvi o meu clamor Olha que coisa linda Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés Sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico Na minha boca E um hino Ao nosso Deus Muitos Muitos O verão E temerão E confiarão No Senhor Vamos finalizar Lendo o 4 Aqui ó Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor A sua Confiança E que não Respeita Os soberbos Nem os que se desviam A mentira Olha só Que coisa tremenda Se você está na casa Do Senhor Você não está Aí respeitando Os soberbos Mas você está vindo Através de convites De homens e mulheres De Deus Que estão te convidando Para vir Para a igreja Orar Que Deus abençoe Você principalmente Que um dia O nosso adversário Contava com a tua derrota Satanás contava Com a tua morte Só que Jesus Ele foi lá E fez assim pra você Estendeu as suas mãos Pra você E tirou você De um charco De lodo Do lamaçal Do pecado E colocou você Assentado Entre os príncipes Do Senhor E é por esse motivo Que nós estamos aqui Para adorá-lo Para magnificá-lo Para glorificá-lo Para estarmos sempre Louvando Ao Senhor Jesus E me deu vontade De cantar A minha alma Estava longe Tem que ser uma altura Para as irmãs Cantarem juntos A minha alma Muito baixo, né? Vamos cantar? Ô Ricardo Vamos fazer uma dupla aqui Pensa no cantor, irmãos Ele canta E esse moço aí Só temos que Estar sempre Chamando ele pra cantar Porque ele é uma bênção Esse não é o hino Que você ia cantar hoje ainda não Daqui a pouco você vai cantar É só pra fazer uma dupla Comigo aqui, tá bom? Tem esse hino, hein? Letra? Olha que maravilha Tá vendo? Soldado Ele tem que estar sempre Olha, já está na mão ali o hino Viu? Que bênção, né? Vamos cantar todos juntos Porque todos vocês Tem um motivo, né? Pra cantar Mesmo que você Como eu Tenha se criado Num lar cristão Mas a intenção Do nosso adversário Era nos tirar Dos caminhos do Senhor Mas ele se enganou Se você foi um dia Lá do mundo Jesus estendeu as suas mãos Se eu me criei na igreja Um dia o diabo Quis me levar Mas Jesus também Estendeu as suas mãos Para mim Por isso que eu estou aqui Servindo ao Senhor Jesus Cristo A minha alma Estava longe Do caminho Do céu Um tom a mais A mais A mais A mais A mais A minha alma Estava longe Do caminho Do céu Eu era pobre Perdido Pecador Mas Jesus Transformou Minhas trevas Em luz Quando ele estendeu As suas mãos O ritmo é esse Para mim É assim o ritmo Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando ele estendeu A sua mão Para mim É esse ritmo aí Vamos lá Agora 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 Me regozijo Desde que eu acertei E na tempestade Eu posso Sossegar E agora Pois com ele Sou liberto Do perigo E do mal Quando ele estendeu A sua mão Para mim Bem forte Vamos lá Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando ele estendeu A sua mão Para mim O que que você era? Cante assim Eu era pobre Perdido Sem Deus E sem Jesus Quando ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Eu era pobre Perdido Sem Deus E sem Jesus Quando ele estendeu A sua mão Para mim Aleluia Oh maravilha Que Deus abençoe Eu quero Nesse instante Aproveitar bem O nosso horário Dizer aos irmãos Que nós vamos aproveitar Também Alguns obreiros Que aqui estão E nós vamos estar Orando por todos vocês Nós temos aqui Sempre As orações Começamos Pelas causas Espirituais Né? Aqueles irmãos Que precisam De uma vitória espiritual No seu lar Nós vamos estar Orando por você E eu tenho por certo Que esta noite Deus reservou Para te entregar A tua vitória Todos nós temos Algo para receber De Deus Eu não tenho acanhamento De dizer Que eu vinha Para a vigília Encontrei o meu irmão Indo para casa Se segurando pelos muros Bêbado Eu não tenho acanhamento De dizer Porque se eu tiver Vergonha de falar Você não vai orar por ele É verdade? Então Lamento em dizer isso Mas o diabo Trabalha forte Contra as nossas Familiares Quando eu estava Atravessando a rua Para vir para cá Agora Ele passou Se segurando pelos muros Para ir para casa Não é falta de conselho Não é falta De um ensinamento bom Se criou num lar cristão Mas aquilo que eu li aqui Ele não venceu ainda Jesus está assim Com as mãos Por isso Louve ao Senhor Porque você está aqui Você teve força Para vencer as drogas Vencer a cachaça Vencer a bebida alcoólica Seja lá qual for E você está aqui Libertinho Louvando ao Senhor Tem pessoas que não tem Essa virtude Essa força Deus está nos dando O livre arbítrio Essa é uma grande verdade Deus nos dá O livre arbítrio Deus nos mostra o caminho É este Tem esse Tem aquele Tudo caminho largo Se quiseres ir por eles Tem problema Só que esse Por fim A vida eterna É meio estreito As coisas São meio difíceis Só que tem um resultado Promissor Tem um resultado feliz E muitas pessoas Não querem sacrificar Muitas pessoas Não aceitam Conselhos Até aceitam Mas quando você Para de falar Ele ignora Entra nesse ouvido E sai nesse Infelizmente Acontece isso Então Nós temos que Permanecer orando Enquanto a fôlego De vida É esperança Eu não vou desistir De orar pelo irmão Não vou não Meu irmão Benaia Vai estar Enquanto ele estiver vivo Ele vai estar debaixo Do meu joelho Certo? Vai ter um dia Que eu ainda acredito Que ele vai estar aqui Quando eu pensei Que eu não podia Quando eu pensei Que tudo estava perdido Jesus estendeu Suas mãos Para mim E eu tomei Uma posição O problema é esse Que Deus quer Que nós venhamos Tomar uma posição Jamais Eu vou ser usado Por Deus Se eu não tomar Uma posição Não é verdade? Se eu não falar assim Eu tenho coragem De pregar Eu tenho coragem De pegar o microfone E falar para o povo De Deus Que Jesus salva Que Jesus cura Que Jesus liberta Eu tenho que fazer A minha parte E ninguém é de fé Ninguém é escape Aqui dentro Nenhum de nós Estamos É Imunes De sermos tentados 24 horas por dia O homem É tentado Por isso Que 24 horas Por dia Jesus está sentado A destra De Deus Pai Intercedendo por mim E por você Quando o diabo Nos acusa Jesus mostra As mãos furadas Para Deus E diz Eu morri na cruz Do calvário Será que o diabo Está esquecendo disso? Eu verti o meu sangue Na cruz do calvário Justamente porque Ele é fraquinho Justamente porque Ela não vence certas coisas Mas eu sou advogado Eu defendo Eu estou aqui Existem coisas Premeditadas Que o homem faz Aprende a não fazer Sabe através Dos ensinamentos Bíblicos Doutrinários A igreja Estamos ensinando E as pessoas Às vezes Ouvem Mas não querem Obedecer Aí chama-se Pecado Premeditado Sabia que não Poderia fazer Mas fez Mas nós estamos Aqui louvando Ao Senhor Porque Deus Tem nos dado Uma grande vitória E nós estamos Nessa vigília Para glorificarmos O nome Do Senhor Jesus Nós vamos Estar aqui Nesse instante Isso aqui é louvor Irmão É só apresentar Isso aqui é um louvor É um pedido de louvor Né? Isso aqui era alguém Que estava só visitando Então tá bom Obrigado Presbita Edenésio Eu estou falando Irmãos E estou me lembrando Que E fiquei muito feliz Ricardo Quando eu te vi Pela televisão Você tomou a decisão De vir pra cá Pra vigília Louvar e adorar a Deus Você é usado por Deus Deus te tirou Justamente Desse versículo Que nós lemos aqui Do lamassal Do pecado Das drogas Do mundo Do crime E você está aqui Louvando e adorando ao Senhor E você é um exemplo Pra muita gente Pra muitos homens Jovens Rapazes Que pensam Que não dá mais E eu quero convidar você Pra ser o primeiro agora Nós vamos primeiro louvar ao Senhor Tá chegando muita gente Que precisam Da oração Então você vai vir aqui Você vai cantar Se você quiser contar Para o povo Eu acho que pelo menos Uns 10 minutos Você tem aqui Pra falar Para o povo de Deus E o que você É o que Deus fez Na tua vida Na verdade Esse moço Tem um testemunho Muito bonito Pode deixar aqui Comigo O CD Que eu levo lá Só diga pra mim O número Tá certo Pois eu peço Que o É Misael Como é que é esse nome É Misael É Misael Então o Senhor O Senhor O Senhor me conhece Eu sei que a sua casa De Blumenau De Itajaí Para a senhora De casa Se chapou De álcool E droga Está sentada Numa cadeira A ponto de não conseguir Nem se levantar Deus foi me inspirando Foi me usando E eu disse Você mulher Você está bêbada Chapada Drogada Mas Jesus Tem um propósito Na tua vida Ele quer tirar você Do lamaçal De pecado E te usar Como uma profetisa De Deus Ela bêbada Irmãos Pediu para os filhos Tirá-la da cadeira Ela saiu Sendo arrastada Pelos filhos Deitada no chão Não conseguia chegar Na cama Colocou uma mão Colocou a outra Os filhos jogaram Ela em cima da cama Ela disse que ficou ali Ouvindo o programa Toda bêbada Mas na hora da oração Ela chapada Bêbada Diz bêbada mesmo Jesus me liberta Porque se tu me libertar Eu vou deixar cachaça E quero ser usada Nas tuas mãos Hoje é uma profetisa De Deus Você chega perto dela Jesus revela as coisas Jesus fala Através dessa mulher Hoje a casa dela Não é mais uma casa De prostituição Mas é uma casa De oração É assim que Deus faz Quantas pessoas Nesse momento Por que não dizer Estão nos ouvindo Até dentro do cárcere Estão nos ouvindo Tem 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 presidiários Tem rádio Eles estão sintonizados Na 105.9 Ouvindo o programa Por que não dizer a eles Jesus te ama Ele vai tirar você aí De trás das grades De te fazer um pregador De te fazer um pregador Do evangelho Uma mulher presa Cheia do poder de Deus É desse jeito que Jesus faz Então Nós estamos aqui É para isso Só tem pessoas aqui Transformadas No poder de Deus Só existe pessoas aqui Não importa o que você era lá fora O importante é que Jesus Trouxe você Lá das trevas E colocou você aqui Entre os príncipes do Senhor E o que é mais lindo O teu nome Está escrito No livro da vida E você É o herdeiro Da vida eterna Como eu Todos nós somos Que Deus te abençoe Permaneça fiel Vamos ouvir o Ricardo Ricardo Fale E cante ao Senhor Aleluia Eu saúdo os irmãos Paz do Senhor Amém Aleluia Irmãos É um motivo de muita alegria Né Essa noite Nós estarmos aqui reunidos Adorando E engrandecendo Este Deus Que tudo pode Aleluia Eu vejo A vida do Filho pródigo Irmãos Né O irmão Ricardo Passou mais ou menos igual Só que um pouquinho pior Filho pródigo A gente vê Que ele saiu Né Pediu parte de bens Que pertencia a seu pai E seu pai ali Cedeu aquele dinheiro Para ele E ele foi gastar Em Quem sabe Em bebidas Urgias Só que o irmão Ricardo Diferente Com 11 anos de idade Como eu já contei Meu testemunho Só que vou Dar uma pincelada Por cima Irmãos O irmão Ricardo Com 11 anos de idade Foi conhecer As drogas Né Muito cedo Já na sua adolescência Então Ali eu vejo Um rapaz também Que Conhecia a palavra de Deus Até aos 10 anos de idade Um adolescente Que conhecia a palavra A sua mãe levava Para a igreja Né Mas eu acabei Querendo conhecer Um pouquinho Do que tinha no mundo Já tinha um pouquinho De curiosidade E a minha mãe Sempre ali intercedendo E falando assim Não tinha jamais controle Com a minha vida E eu lembro Que eu saia Minhas irmãs já saiam Durante a noite E eu queria acompanhar Conhecer um pouquinho O que tinha lá fora E foi um grande erro Da minha vida Porque o irmão Ricardo Veio conhecer a bebida Cigarro Né A cocaína A maconha O crack Irmão Não é vergonhoso Contar Irmãos Isso foram coisas Que eu passei Para que hoje Eu pudesse Irmãos Olhar dentro Da casa No rosto Do olho De uma pessoa Que é dependente Química E pudesse Falar para ele Assim ó Jesus tem um plano De salvação Na sua vida Como há muitos tempos Atrás Eu estava fazendo Visita dentro Do presídio E muitos conhecidos Meu Da cidade de Itajaí Olhavam para mim E diziam Ricardo Eu não estou acreditando Que hoje você está De terra No gravata Com uma bíblia na mão E hoje eu vejo Uma diferença Na sua vida Muita gente Que me convidou Para fazer assalto Dentro da cidade de São Paulo Eu encontrei ali Irmãos Dentro do presídio De balneário E Deus ali Mostrando para mim Pastor Reuel Que se eu tivesse ido Naquela barca Junto com eles Quem sabe Eu tinha ficado Aleluia Eu vejo Deus Nessa hora Irmãos Mostrando para ti Porque vale a pena Buscar a ele Servir a ele Eu me lembro Que quando eu estava ali Com uma quantia De dinheiro Na cidade de Itajaí Que eu falei assim Agora eu vou começar A traficar Que eu parei Na boca de tráfico Ali do matadouro Nossa senhora das graças Foi quando eu Me deparei Com um carro Da polícia Ali eu vi O carro da polícia Aquela sirene E eles começaram A bater uma geral Em mim Foi aonde Deus mostrou Para mim novamente Que não era esse O caminho Envolvendo polícia Sabia que eu ia Eu ia atrás das grades Lá dentro O inimigo ia arrumar Um laço Para fazer com que Eu viesse Perder minha vida Deus já sabia O que ele tinha Para mim O inimigo Também sabia E por várias formas Várias maneiras Ele tentou Você faz minha vida Mandíbula quebrada Irmãos Um levita Ele tem que ter Uma boca boa Para poder louvar Eu sinto uma dificuldade Na minha boca Um tiro Que perfurou Meu pulmão Meu Deus Muitas das vezes Eu fico pensando No serviço É dificultoso Para mim Está trabalhando E eu me canso Mas Deus ainda Ele sabe Como ele trabalha Ele sabia Que essa noite Eu estaria aqui Louvando e adorando E Deus Ele faz isso Irmão Se você tem alguém Na sua família Que está passando Por isso Você creia Continue orando Porque Deus tem poder Para restituir Ele me deu uma esposa Como eu falei Na sexta-feira passada Se eu não me engano A minha esposa Pastor Reuel Veio lá de Santiago Lá do Rio Grande Irmãos Tão longe Quantas das vezes Aqui neste púlpito Eu falava Senhor Quando é que Tu vai trazer Para mim Uma esposa Porque seria difícil Irmãos Um jovem Que seu lado Na cidade de Itajaí Com uma cicatriz Na cabeça De uma capacetada Que levou uma briga Uma mandíbula Quebrada Um tiro no pulmão Nariz quebrado Meio cego Da vista esquerda Como é que Qual era a mãe Que habilitar Para dar uma filha Para se casar Com um rapaz desse Um jovem Que tinha um andar Totalmente desequilibrado Totalmente doido Mas lá no Rio Grande Do Sul Deus já estava Ouvindo a minha oração Charaba canta Nargue a steve Alain prefácio Veio a irmã Vanusa Morar aqui Nessa cidade Foi onde Deus Trabalhou Ela não queria não Irmãos Não pense que foi fácil Não pastor Ela não queria Mas Deus trabalhou No coração dela Irmãos Mas eu tive que fazer Que nem um filho Pródigo Irmãos Eu tive que reconhecer Que eu estava lá Comendo bolota De porcos Anaitio Tefasurianda Nargastévia Eu tive que reconhecer Que tinha um Deus Todo poderoso Ao qual eu conheci Aos 10 anos de idade Que a minha mãe Me levava na igreja Falei assim Meu Deus A minha vida Está toda destruída E eu sei Eu sei Que lá na igreja Vai ser onde Deus vai me levantar Vai ser lá Onde eu vou ter Pelo menos Uma consideração E se eu voltar Hoje Na cidade de Itajaí Onde tinha pessoas Que atravessavam a rua Para não me conversar Comigo Tem pessoas Que hoje Passam por mim E falam Meu Deus Este Deus Que tu serve É um Deus poderoso Ricardo Porque do jeito Que tu era Tu mudou muito Começando assim Pelo corpo Pela estética Né irmãos Cheguei aqui Mais magrinho Então a esposa Faz um bolo Abençoado Uma comida gostosa Então é o que Deus faz Na nossa vida Irmãos Nunca desista Nunca desista Irmão Já vou terminar Pastor Reuel Como o pastor Reuel Falou ali do Benaia Outro dia Eu vim aqui Louvar Antes da tarde Da vitória Algo Algo falou A minha mente O meu coração Fala pra Miria Que muito em breve O Benaia Vai estar aqui E eu temi Eu reti aquilo ali Pastor Eu falei Mas a igreja É capaz de não acreditar Jesus Um rapaz Que vem de Itajaí E tal Todo debilitado Não vão acreditar Só que quando Deus manda Você faça Irmãos Eu não fiz Mas foi convidado Outra pessoa Pra louvar E tudo aquilo Que o Espírito Santo Passou pra mim O que eu não falei Aquele homem falou Antes de louvar Irmã Miria Deus tem algo tremendo Na vida do Benaia Ele vai trazer Vai trazer o Benaia Aqui pra adorar E engrandecer O nome deste Deus Quantos acreditam assim Irmão Então continua orando Também pela vida do Benaia Que é uma alma preciosa Irmãos Aleluia Pode soltar Aleluia Não fique de boca calada Irmão Você vem pra adorar a Deus Glorifica o teu Deus Nessa noite No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai Morrer em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era malícia E ele era sem maldade Eu era mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era barra paz Aleluia Senhor Sou grato a Ti Por tudo que Tu tem feito Na minha vida Senhor O que Tu irás fazer Senhor querido Toda honra e toda glória Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir Você pode ir E ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai Morrer em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era malícia E ele era sem maldade Eu era mentira E ele era verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era Barrabás Ele era Jesus Cristo E eu era Barrabás Aleluia Agradeço a oportunidade Em nome de Senhor Jesus Aleluia Eu acabei de receber Uma mensagem Não sei se os irmãos Viram a minha empolgação Ali a hora que eu li a mensagem Mostrei pro pastor Silas Pro pastor Roberto Primeiro diz assim Não leia no ar Quer dizer Não diga o nome Não vou dizer E não vou tirar a rádio do ar também Porque eu não vou dizer O local aonde quer Aonde quer Mas essa pessoa Mandou uma mensagem Dizendo assim Pastor Eu estou Nesse instante Ouvindo o programa Ou seja A vigília Aqui dentro Do presídio Só não digo Meu nome Que presídio que é E Eu quero receber As orações de vocês Que eu quero ser Uma bênção Nas mãos de Deus Oh irmãos A coisa é séria A gente está Vamos dizer Aqui linguajar Numa boa Tranquilo Aqui na igreja Servindo ao Senhor Mas quantas pessoas Estão Nesse instante Não só na cadeia No presídio Tem pessoas Nesse instante Presas em casa São pessoas Que estão No hospital Com radinho de cabeceira Então nós vamos Fazer uma oração Específica agora Por esse cidadão Que mandou a mensagem Só por ele agora Nós vamos fazer uma oração Por ele Porque ele está ouvindo Não disse o nome dele Nem que local que é Nem que cidade que é Mas ele está nos ouvindo Nós temos hoje aqui Transmitindo Quatro emissoras Ninguém se engane Pensando que a nossa emissora Está pegando só Balneário Camboriú Camboriú não Certo? Nós temos aí Cartas que nós recebemos De presidiários Lá da Casa Branca De uma cadeia penitenciária Que existe Lá em São Paulo Em São Paulo A Casa Branca Então a gente recebe Muitas cartas Correspondências De presidiários de lá E agora um presidiário Diz assim Eu estou ouvindo o programa Realmente Aqui dentro do presídio E Deus está falando comigo Através de vocês Aí na vigília Ore por mim Que eu quero ser uma benção Eu quero saber Se tem alguém Que queira representar Esse homem aqui Eu não sei se ele é Um jovem rapaz Eu não sei se Ele é já um coroa Mas eu quero que venha Alguém aqui na frente Representar Pastor Um dia Eu estava jogado no mundo Mas Jesus me transformou Eu represento ele É você mesmo Ricardo? Eu quero estar aqui Orando então E eu quero chamar aqui O nosso presbítero Volmar Vem fazer essa oração De libertação Talvez essa pessoa Que mandou Essa mensagem Já está liberta Da maconha Do crack Talvez já esteja Talvez não está bebendo mais Já fez um propósito Com Deus Precisa ser liberto Da cadeia Pode vir E nós vamos orar agora Especificamente Por essa pessoa Tá certo? Que está numa cadeia Atrás das grades Certo? Nós vamos orar Com o presbítero Volmar Eu quero convidar a igreja A colocar-se em pé Porque se fosse Talvez familiar nosso A gente até gritaria Jesus liberta Tira ele E traz pra cá Pra pertinho de nós Então nós vamos orar agora Vamos orar Vamos orar nesse instante Querido Deus E eterno Pai Celestial Neste momento Senhor Estamos na tua presença Dentro da tua casa Senhor Recebendo de ti Uma benção Toda especial Eu quero acreditar Que neste momento Senhor Através Das rádios Senhor Através da internet Tem pessoas Ouvindo estas palavras Senhor Eu quero que o Senhor Trabalhe no coração A prisão deste homem Ou desta mulher Que está lá dentro Do presídio Neste instante Pedindo por misericórdia Senhor Pra sair de dentro Daquela prisão Eu quero acreditar Que o Senhor Possa trabalhar Nesta vida agora E que possa mudar A sua história E que o Senhor Possa libertar Arrebentar Aquelas algemas Que estão na sua mão E tirar de dentro Daquela prisão Porque o nosso Deus Ainda faz milagre Da maneira que o Senhor Olhou dos altos céus E enviou um anjo Dentro daquela prisão Para tirar Pedro Eu quero acreditar Nesta noite Senhor Que não será Diferente Senhor Porque sabemos Que o nosso Deus Está conosco O nosso Deus Ainda trabalha O nosso Deus Ainda move O nosso Deus Ainda faz Acontecer milagre E que nesta noite Senhor O Senhor Tira esta vida De dentro Desta prisão Faz o milagre Senhor Faz o milagre Senhor No impossível Da sua alma Naquilo que ele olha E não dá Senhor Olha os seus sanos Que ele tem que ficar De dentro Daquela prisão Vai quebrando Senhor Aleluia Esse estátua Este mal Que está Senhor Querendo lhe afetar Mas o Senhor Pode dar a libertação Porque o nosso Deus Ainda faz milagre Em nome de Jesus Amém Aleluia Amém Ao poderes assentar Eu quero dizer Ao nobre Companheiro Que está lá Quero dizer a ele Que Ele vai sofrer Uma surpresa Quantos creem Em nome de Jesus Você que está aí Atrás das grades Não sei aonde Que cidade é Não me importa saber O importante é que Há muitos anos atrás Um homem estava preso E um povo estava orando E o anjo entrou lá dentro Daquela cadeia E a Bíblia diz Que o anjo disse para ele Ei preso Você está todo amarrado Com correntes Pés e mãos aí Nessa coluna aí Você nem está amarrado Pés e mãos Eu creio que não Você que mandou Esta mensagem Eu creio que você só está Atrás da cela Mas Pedro estava amarrado Pés e mãos E a Bíblia diz Que tinha um grupo De irmãos orando Jesus Solta Pedro Jesus liberta ele De repente Um anjo entrou Lá e disse Ei Deus me mandou aqui Porque não suportou As orações dos crentes E mandou dizer Que você vai ser solto agora Prepara a bagagem Rapaz Ele se assustou com aquilo Mas as algemas Foram caindo As suas mãos As correntes saíram A Bíblia diz Que até o carcereiro Desmaiou Quando viu Os presos Tudo soltos Porque as cadeias Foram soltas Mas nada de mal Aconteceu Jesus Cristo Operou um grande Milagre E aquele homem Foi embora E foi direto Lá naquela casa De oração Na casa da irmã Maria Se fosse hoje A irmã Maria de Lourdes Chegou lá A Bíblia diz Que de repente Jesus Aquele barulhão Solta Pedro Jesus Desliberta ele Daquelas grades Oh meu Jesus Esse homem Precisa sair da cadeia Para pregar o teu evangelho De repente Uma menina Daquelas que vão na oração As vezes Deus usa até assim né Ele não quer E vão meio contra a vontade Dos pais E tal Chegou na oração E disse Eu não vou orar Vou ficar aqui na porta Vou dar uma espiada para fora Não estou afim de orar Só que Jesus estava usando ela Deus estava usando aquela menina Chamada Rod E ela chegou na porta E de repente se deparou E ela conhecia Pedro Ela disse Ué É Pedro O povo está morando aqui Todo mundo Solta Pedro Jesus Solta Pedro E eu estou vendo Pedro aqui Aí a Bíblia disse Que ali chegou E disse Ô pessoal Pare de orar Pedro está aqui na porta Diz a Bíblia Que mandaram a menina Cala a boca Vai Dobre o joelho aí Olha só O que adianta orar sem fé né gente Vamos orar com fé Jesus disse certa feita Para Marta Para Maria Elas estavam ali Se creres verás a glória de Deus Então é desse jeito Eles estavam orando E nem acreditaram Num grande milagre Que estava acontecendo Jesus solta Pedro E o Pedro já estava ali na porta Batendo Já foi lá um anjo E me soltou Eu estou aqui Jesus vai lá na tua casa hoje Fazer um grande milagre Viu? Aquilo que você veio buscar Jesus vai alcançar lá Aonde estiver o teu problema Jesus vai tocar nessa noite E vai mostrar que ele é o mesmo E não muda Ele tem poder para fazer Grandes milagres e maravilhas Nós vamos estar nesse instante Irmãos Nós queremos Estar ouvindo Mais um louvor Vamos estar ouvindo Mais um louvor aqui Quero convidar aqui O quarteto Johan Para adorar ao senhor Eu sei que o quarteto Tem que se mobilizar mais Preparar mais microfones Nós temos aqui três Precisamos de quatro microfones Mais um microfone Então nós poderíamos Chamar a irmã Elisana É isso? Má Elisama Vem cá irmã Elisama Vem primeira senhora Enquanto ele é Quarteto Eles vão se organizar Depois eles vão cantar Depois você A irmã Elisama Vem lá da barra né Vem cá irmã Elisama Vem louvar ao senhor Hoje nós temos bastante Pessoas aqui também Nos visitando De Balneário Camboriú De Itajaí De outras cidades né Então Vamos estar aqui E vai chegar muito mais Pessoas ainda Vamos ouvir um hino Pela irmã Elisama Enquanto ela adora ao senhor Você glorifica aí Glorifica ao senhor Agradecendo pela tua Grande vitória Em nome de Jesus Deixa Deus te usar Irmã Elisama Amém A paz do senhor Querida igreja Eu louvo a Deus Por esta oportunidade E já quero parabenizar A Jamile né Minha sobrinha Querida do coração Ao pastor Alexandre Que noivaram hoje E eu vim hoje aqui Especialmente Né Para Pelo noivado da Jamile Não esperava a oportunidade De cantar Irmãos Estou bem Rouca da minha garganta Mas eu vou louvar o senhor Porque ele já se faz presente Neste lugar Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Nós te louvamos senhor Te adoramos pai Aleluia Aleluia Glória a Deus Antes que o galo cante por três vezes Disse Jesus Disse Jesus A Pedro E Pedro lhe falou Te digo meu senhor Se preciso for Morrerei contigo Mas não te nego Meu mestre E na madrugada fria Os soldados lhe batiam Sem temor Sem compaixão Porém Pedro olhavam Não acreditavam No que estava vendo Porém uma mulher Dele se aproximou E perguntou Tu és um dele Tu estavas com ele Pedro então lembrou Porém o que Pedro via Era olhar do meio do mestre Estava olhando em seu olhar E o galo cantou Foi grande a dor Na alma de Pedro Como marcou O olhar de Jesus No olhar de Pedro Pedro lembrou E até chorou De arrependimento É assim o seu olhar Mais profundo que o mar Mais forte que o vulcão Mais relógio que o vento Do que qualquer pensamento É o olhar do meu Jesus Dentro do teu coração É assim o seu olhar Peretra-te como espada Brilha mais que um diamante Corta mais do que a navalha O olhar de Deus não falha Pode crer que esse olhar Está olhando Pra você Aleluia Esse olhar que nos contempla Irmãos E foi esse olhar Que te guardou E vai livrar o meu filho Também Em nome de Jesus Aleluia Obrigado Jesus Pelo teu sacrifício Lá na cruz É assim o seu olhar Peretra-te como espada Brilha mais que um diamante Corta mais do que a navalha O olhar de Deus não falha Pode crer que esse olhar Está olhando pra você Por minha família Por tua casa E tua vida Esse olhar Está olhando Pra você Esse olhar Tão doce Meigo Está olhando Pra você Esse olhar Cheio de carinho Está olhando Pra você Obrigada Glória a Jesus Quarteto e Ohane Por favor Estejam aqui Eu quero Dizer aos irmãos Que eu estava aguardando Um segredo E a irmã Elisama Entregou o ouro Aí não deu mais Pra ficar em segredo Então eu quero Enquanto Elas estão aqui Se arrumando aqui na frente Apresentar o pregador Da noite O nosso Querido Grande amigo Apresentado pelo Pastor Adeildo Costa Aqui no simpósio Dos pastores Que houve há meses atrás Nos encontramos aqui Já formamos uma amizade E é presidente De uma igreja Muito maravilhosa Também no Rio de Janeiro E aceitou O nosso convite Para pregar nessa noite Pastor Alexandre Deus se abençoe Veio do Rio O avião Rodou 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 Em cima de navegantes O senhor sabe disso Né doutor Alexandre Chegou agora mesmo Da Europa Sabe A luta que a gente está Dentro do avião Passa E o pastor Alexandre Passou essa luta hoje Duas coisas O que aconteceu Ele ficou assim Preocupado Se o avião Acabar o combustível Eu vou subir mais alto ainda Né Uma preocupação gostosa Porque ele sabia Que se o avião Explodisse na terra Sem combustível Muitos iriam descer E ele iria subir mais ainda Que coisa O crente é terrível Né É tremendo o poder de Deus E outra Que ele pensava É assim Mas Só que Deus prometeu Que eu ia pregar na vigília Lá do Gideões Lá em Camboriú Hoje E Deus está me dando A neta do pastor Cisino Para me noivar com ela Cadê a neta Levanta a mão Quem é A Jamile Então daqui a pouco Quantos de vocês Querem orar por esse casal Que estão Noivaram lá na casa Do pastor Cisino Faz assim com a mão Nós vamos orar depois Viu pastor Alexandre Obrigado Deus te abençoe Já que a irmã Lisama Já apresentou Né Mas não faz mal Faz parte Faz parte Deus abençoe Tá bom Depois Ela fez o bolo mesmo Né Só que eu não experimentei ainda Tá bom Deus abençoe Quarteto e o Hane Vai estar louvando ao Senhor Agora Depois de vocês Nós vamos estar ouvindo aqui Ou seja Nós vamos estar Chamando aqui na frente Algumas pessoas específicas E vocês virão aqui E o pastor Silas de Souza Vai estar orando por você E você verá o que Deus Vai fazer na tua vida Nesta noite Em nome de Jesus Aleluia Cumprimentamos a todos Com a paz do Senhor Amém? Aleluia Aleluia Adoro o nome do Senhor Querido Bem mais que as forças Poder e reis E a natureza E a natureza E tudo o que se fez Bem mais que tudo Criado por tuas mãos Deus Deus tu és Início, meio e fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas Que o mundo conheceu E as riquezas Desousos desta terra Incomparável és pra mim Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Aleluia Obrigada Obrigada Por o teu amor Senhor Bem mais que as forças Poder e reis E a natureza E tudo o que se fez Bem mais que tudo Criado por tuas mãos Deus tu és Início, meio e fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas Que o mundo conheceu E as riquezas Tesouros desta terra Incomparável és pra mim Por amor Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Como a flor Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Pensou em mim Pensou em mim Me amou Por amor Sua vida Sua vida entregou Sua vida entregou Como a flor Como a flor Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Me amou Glória a Jesus Nesta vigília Nesta vigília Nós já temos Muitos testemunhos Que já foram contados De grandes milagres Que aconteceram aqui E eu quero perguntar Aqui Nesta vigília Quantas pessoas Que tem No meio Ou no seio familiar Alguém que precisa Aceitar a Jesus Precisa ser liberto Alguém que ainda Não teve um encontro Com Deus Levante a mão Assim Quero ver Quem tem Eu tenho na minha família Eu sou um dos candidatos Hoje Que quero ser alvo Desta vitória Quero convidar todos vocês Façam sacrifício Por essa pessoa Por você mesmo Venha aqui na frente Agora Por favor Eu quero chamar aqui O pastor Silas Ele vai falar alguma coisa E depois ele vai orar Por libertação E salvação De almas Certo? Deus vai fazer Grandes milagres Nesta noite Se prepare Aleluia Paz do Senhor Enquanto você sai Do seu lugar Eu vou fazer Uma leitura bíblica Está em Romanos Capítulo 7 Serve para mim Serve para você Serve para nós Esta noite Romanos 7 14 Diz assim Abra bem Teus ouvidos Porque Bem sabemos Que a lei É espiritual Mas eu sou carnal Vendido Sobre o pecado Porque o que faço Não aprovo Mas o que quero Isso eu não faço Mas o que aborreço Isso eu faço E se faço E se faço O que não quero Consinto que a lei Com a lei Que é boa De maneira que agora Já não sou eu Que faço isso Mas o pecado Que habita em mim Porque eu sei Que em mim Isto é Na minha carne Não habita bem algum E com efeito O querer está em mim Mas não consigo Realizar o bem Porque não faço O bem que quero Mas o mal Que não quero Este eu faço Ora se eu faço O que não quero Já não faço eu Mas o pecado Que habita em mim Acho então Essa lei em mim Que quando quero Fazer o bem O mal está comigo Porque segundo O homem interior Tenho prazer Na lei de Deus Mas vejo Nos meus membros Outra lei Que batalha Contra A lei do pecado Que está nos meus membros Miserável homem Que sou Miserável mulher Que sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Mas dou graças A Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Assim que eu mesmo Com entendimento Sirvo a lei de Deus E com a carne Infelizmente Sirvo a lei do pecado Paulo escrevendo isso Você já imaginou? Gostaria de fazer Tanta coisa boa Mas não faço? Já se sentiu Aquela pessoa Assim nojenta Depois que você Cometeu um erro Eu já me Eu já me senti assim Quanta vez Você jurou Pra você mesmo Que você nunca mais Ia falar Ou nunca mais Ia dizer Nunca mais ia fazer Se há algo Dentro de nós As vezes Buscamos por um Drogado Um viciado Se eu Consertar a mim mesmo O mundo Será diferente Se eu conseguir Vencer a mim mesmo Por isso eu quero Que todos Fiquem de pé Nesta hora Existe algo Que Deus vai fazer Na nossa vida Nesta noite Existe algo Que Deus vai fazer Aqui Nesta noite Eu convido Eu convido Todos os obreiros Seja diácono Presbítero Evangelista Missionário Nós vamos entrar Aqui no meio E nós vamos orar Sempre dizendo Deus Eu não sou nada Eu não tenho nada Mas tu tens Mas tu tens Para nos dar E Deus vai fazer Desde a porta Até aqui na frente Deus vai tocar Em você Nesta noite Só quero que tu Rasgue o teu coração Nesta noite Tire essa capa De santo Diga a Deus Eu preciso De um milagre A carne é tão forte A fraqueza é tanta Na minha vida Eu preciso De um milagre Deus Eu não quero Entrar aqui Passar duas horas Aqui por passar Eu vim aqui Buscar algo Para a minha vida Para o meu casamento Para o meu lar Para a minha família E Deus vai começar a agir Quando nós nos colocamos Na posição De necessitados A mão de Deus É estendida A nosso favor Quando a gente sobe Deus desaparece Mas quando nós descemos Deus brilha Deus aparece Na nossa vida Você que é obreiro Vem aqui no meio Por favor Vem aqui Nós vamos pôr as mãos Sobre essas pessoas agora E nós vamos repreender Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos E faça uma Perspectivo Olhe para dentro de você Oh Senhor Eu gostaria De ter entrado aqui melhor Mas entrei quebrado Senhor Entrei fraco Aqui nesta noite Ah Deus Como eu gostaria De contemplar a tua glória E não consigo E sei que a culpa Está em mim Gostaria de estar falando Língua estranha Mas não consigo Gostaria de sentir A tua presença Mas não consegui ainda Senhor Parece que estou Fora de sintonia Parece que sou como Um peixe fora d'água Senhor Eu preciso sentir a tua glória Nesta noite Eu preciso sentir a tua presença Senhor Eu estou intercedendo Por alguém da minha casa Da minha família Mas começa na minha vida Senhor Começa no meu coração Nesta noite Começa dentro de mim Senhor Fortaleça a minha vida Cura-me Quebra esta corrente Que me prende Senhor Quebra esta algema Que me amarra Senhor Rompe esta atadura Senhor Eu não quero sair daqui Do mesmo jeito Que eu entrei nesta noite Deus Todo-Poderoso É no nome de Jesus Cristo Que nós oramos É no nome de Jesus Cristo Que nós queremos sair daqui Libertos E fortalecidos Que nós queremos chegar em casa E ver um milagre No meio da nossa família E que nós queremos Despertar amanhã Senhor E sermos novas pessoas Com uma nova mentalidade Deus Todo-Poderoso Nós viemos na Tua presença É nesta vigília Senhor Que nós encontramos um milagre É nesta vigília Senhor Que nós encontramos a vitória E ela começa pela nossa vida Queremos ser canal de bênção Na nossa casa Queremos ser portadores De boas novas Queremos ser mensageiros De palavras de fé De ânimo Começa no meu coração Começa na minha vida Nesta noite Vai quebrando todas as ogemas Vai quebrando todas as correntes Senhor Eu quero abrir minha boca lá fora E quero ver o milagre acontecer Quero levantar minha mão Em direção a minha família E quero ver Senhor Salvação dentro da minha casa É o objetivo desta oração Espírito de Deus Livra-nos da fraqueza Livra-nos deste pecado Espírito de Deus Começa aqui agora Nesta noite Vai soprando Deus Sobre a vida do Teu povo Vai soprando Deus Sobre a vida de cada um aqui Vai soprando Sobre a vida daquele que nos ouve Aquele que está acamado Aquele que está enfermo Aquele que está na prisão Aquele que está na penitenciária Aquele que está ao volante de um automóvel Mas está precisando Senhor No toque da Tua mão Todo poder está contigo E nós repreendemos desta hora Toda obra maligna Nós repreendemos desta hora Toda obra do mal Nós repreendemos desta hora Tudo aquilo que não provém de Ti Senhor E nós mandamos embora Saia Saia No nome de Jesus Cristo 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 Chalamandaraia Levanta a Tua mão direita assim com Teus olhos fechados Sinta a Glória de Deus na Tua vida Sinta a presença, o tocar de Deus na tua vida nesta noite Levante as tuas mãos agora se você pode E diga Deus, eu quero sair daqui flutuando Eu quero sair daqui liberto Eu quero sair daqui com a certeza de um milagre na minha vida Ramandarai, Ashuramandarai Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Onde estão aqueles que recebem mensagens proféticas nesta noite? Onde estão aqueles que recebem visão do céu? Onde estão aqueles que são chamas vivas nas mãos do Todo-Poderoso? Desperta-te nesta noite, levanta-te nesta noite Foi para isso que Deus te trouxe aqui Foi para isso que Deus te trouxe aqui Shuramandarai, Ashuramandarai Oh, aleluia Glória a Deus Maravilha, aleluia, aleluia Aleluia Eu quero neste instante aproveitar Você não assente agora Por favor, se quiser permanecer onde está É até bom, porque eu creio que muitas pessoas virão Se você não for a pessoa que eu vou convidar Você pode voltar para o seu banco Nós vamos fazer uma oração agora por curas físicas Nós vamos curar os enfermos Nós vamos curar os enfermos A Bíblia diz E curarão os enfermos E em meu nome curarão os enfermos Imporão as mãos sobre os enfermos E os curarão E eu quero saber quantos enfermos tem aqui Ou tem alguém na tua família que é enfermo Faz assim com a mão Doença física Problemas sérios Problemas que você está sentindo dor Alguma coisa Venha para frente agora Para sair curado Venha Pastor João Carlos vai orar Para quem não sabe Pastor João Carlos tem o dom da cura Se você não vier para frente Você perde um grande milagre agora Venha para frente Pastor João Carlos vai orar Toda vigília Pastor João Carlos vai estar aqui conosco Toda vigília Pastor Silas Se possível Pastor Roberto chegando na sua igreja Ele vai ver Se vai haver possibilidade de estar aqui Com o povo dele também Então Nós vamos estar sempre orando aqui E muitas pessoas vão estar testificando Por isso que a gente dá tempo Para você chegar aqui na frente Viu Venha Não perca a tua oportunidade Venha ser curado Os presbíteros vão ungir na hora Que o pastor João Carlos vai estar orando agora aqui Viu Venha mesmo Represente alguém da tua família Se tem alguém na tua família Que não é você Venha Através de você Alguém vai ser curado agora Em nome de Jesus Pastor Eu tenho um parente no hospital Então venha O anjo do Senhor vai chegar lá Naquele hospital Ele pode estar em coma Pode estar entubado O anjo vai chegar lá E vai dizer assim Ei Fica consciente agora Porque lá na igreja Sede de Camboriú Na vigília Tem uns homens e mulheres E Deus orando E a oração deles Chegou no trono de Deus Levanta-te doente Agora dessa cama Se você estiver aqui Sentindo dor Quero dizer a você Que essa dor vai desaparecer agora Você vai ser curado agora Viu Você vai ser surpreendido Com uma cura divina Da parte de Deus Na área física No teu corpo físico agora Jesus vai te tocar agora O mesmo Jesus Que ressuscitou A Lázaro O mesmo Jesus Que curou A filha De Jairo O mesmo Jesus Que ressuscitou O filho da viúva de Nain Ele está aqui Vai fazer milagres agora Ainda está vindo gente Aqui na frente Nós vamos acompanhar O pastor João Carlos Pastor João Pega o microfone verde aí E vamos orar Eu tenho certeza Eu quero chamar aqui Já estão aqui Presbítero Messias Que benção Presbítero Heron Macellai Está aqui Isso Vamos ungir Todo mundo dos presbíteros Principalmente Presbítero Volmar Já está ali Vamos ungir Se possível Todos que vocês encontrarem Aqui na frente de você Você vai ungir Enquanto o pastor João Carlos Vai ministrar A cura divina Nós vamos acompanhar Você que está em casa Você que está aí no banco Vai intercedendo Viu Vai intercedendo Vai dizendo em nome de Jesus Saia a enfermidade Em nome de Jesus Seja curado Declare agora Pastor João Carlos Aleluia Se você não consegue Colocar a sua mão Sobre a doença Coloque sobre o seu coração Agora Pai eterno e soberano No poder do teu nome Nós queremos ministrar Nessa hora a cura Porque acreditamos Senhor Porque a tua palavra diz Que os sinais Seguem aos que crerem Em meu nome Expulsarão demônio Falarão novas línguas Pegarão em serpentes Se alguma coisa mortífera beber Não lhes fará dano algum E imporão as mãos Sobre os enfermos E os curarão E crendo na tua palavra Nós ministramos agora a cura Nós ministramos agora Pelo poder do teu nome Aleluia Receba agora Em nome de Jesus Eu declaro agora A tua vida Eu declaro agora Sobre o teu corpo A cura divina Eu declaro o milagre Ramagoma Suqueteba Astuíma Gomanáia Receba agora Em nome de Jesus Receba agora O toque divino De Deus Receba em nome de Jesus Ele queima agora Ele queima esta doença Ele queima este mal Eu digo agora Mal desapareça agora Sai agora Eu ordeno agora Toda a enfermidade Toda a infecção Todo o mal Toda a doença Que está neste corpo Agora Deus Agora pelo teu poder Aquela pessoa que está no leito Que está agora acamado Estou dizendo Em nome de Jesus Receba agora O milagre Da cura Ande comassu Decanto Imanaya Saia desta cama Saia deste leito Você que está me ouvindo Agora Receba Receba Em nome de Jesus O milagre está acontecendo O milagre está acontecendo Maravilhas de Deus Maravilhas de Deus Está acontecendo Ai que opraste Comando Vassúria Pessoas estão sendo agora curada Receba Receba agora Receba agora Receba agora Em nome de Jesus Está desaparecendo o câncer Está desaparecendo o câncer Agora Doença no sangue Eu estou ordenando agora Estou ordenando agora Pelo sangue Sacro santo de Jesus Agora Este sangue Que está na tua veia Está sendo mudado agora Está sendo cambiado agora Pelo sangue puro Receba agora Receba agora A purificação do sangue Remando Cantomanaya Ai que Praste Copa Sute Cantor Imanaya Agora A mão de Deus Toca em tua vida Para curar Para liberar Agora Receba Em nome de Jesus Eu declaro Em nome de Jesus Curado Diga comigo agora Eu Fui curado Pelo poder De Jesus Cristo Eu quero que você procure agora Se você tinha uma doença Se você tinha uma enfermidade Que você possa tocar Toca agora E glorifique em nome de Jesus Porque já Desapareceu A obra foi completa Jesus curou Olha aqui Tem uma pessoa na cidade de São Paulo Que neste momento Quando eu estava orando Deus estava me revelando Ela acamada numa cama Ela estava numa cama Eu quero dizer que esta pessoa Agora mesmo Foi curada Lá em São Paulo Deus levantou ela da cama Essa pessoa Está saltando Está curada Para a glória do Senhor Ter pessoa sendo curada aqui Em vários lugares Eu quero dizer Isto é a mão de Deus Operando O milagre Glorifique a Ele Glorifique a Jesus Dê um prado de glória Para Ele Porque Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Aleluia Permaneça em pé agora Que nós vamos fazer A última oração Certo E Nós vamos estar fazendo Algo diferente aqui Isso Presbiteron Faça isso Coloque esse Gasofilaço aqui na frente Mais ali na frente Mais ali para dar espaço Assim Eu quero fazer uma pergunta Irmão Nós vamos determinar Nesta noite Viu Deus não se agrada Que o espírito de miséria Financeira Se apodere Da tua vida Está certo Nós não vamos concordar Com isso E nesta noite Eu fiz um convite Durante a semana Para o nosso presbítero O Cláudio Vir até esta vigília E eu pensei que ele não viria Que ele tem uma agenda Para pregar fora E de repente Ele disse Não pastor Eu vou Porque a semana que vem Que eu vou viajar Para Novo Hamburgo Porto União Aí ele veio Então ele vai estar orando Por estas causas agora Quantos de vocês Tem um problema na justiça Causa financeira Levante a mão Quem quer que Jesus Resolva uma causa financeira Quem está precisando Que Jesus resolva Levanta bem alto Quanto mais alto Maior é a vitória Isso É desse jeito Não tenha vergonha Nem acanhamento Não É desse jeito Veja bem Deixa eu falar algo Para você aqui Eu senti de Deus E vou fazer Pastor Silas Bem diferente A oração hoje Enquanto o nosso presbítero O Cláudio Vai estar aqui Ministrando a vitória financeira Ele é um homem Abençoado financeiramente Por isso que Ele vai estar Ministrando o que ele tem Na vida dele Para todos nós também E eu quero dizer A você o seguinte Que nós vamos fazer Diferente Eu me lembro Que entre muitas coisas Que já aconteceram Que eu já ouvi falar Com pessoas que tiveram Fé de fazer Milagres financeiros Tudo numa questão De ato de fé A pessoa foi Fez Eu nunca vi ninguém Receber sem investir Então essa pessoa Que nos telefona Nos escreve Contam tantos milagres Através De um ato de fé Que fizeram Mas foram lá E fizeram Você começa a ler a Bíblia Você vai ver Que ninguém recebeu Sem fazer Sacrificaram E receberam vitória E eu quero dizer A vocês Nos Gideões Um exemplo Entre tantas vitórias Nos Gideões A minha esposa A irmã Geana Que está ali Ela pediu para mim Assim Impressa essa caneta Bonita que está No teu bolso E eu recém Tinha ganho Nem tinha usado ela ainda Uma Montblanc Pensa num valor Não é verdade? Passava de mil e oitocentos Dois mil e poucos reais Eu já vi Montblanc De três mil e poucos reais Eu nem sei quanto Que a minha valia Eu sei que era das mais bonitas Estava aqui no bolsão Aqui Lá nos Gideões Eu peço que você preste bem atenção Para você ver o que Deus faz Ela pediu emprestada a caneta Para anotar o nome De uns cantores Algumas moças Irmãos Estavam pedindo para ela E ela pegou a Montblanc E eu não tinha nem inaugurado Só coloquei naquela noite ali Um empresário tinha me dado de presente Coloquei aqui E fiquei lá Não adianta, né? Deus quebra também Muitas vezes tu quer botar uma caneta Para ficar bobinha Aqui Deus pega Manda alguém Usa até às vezes alguém Tem gente essa hora Que diz Deus me dê uma caneta de presente Eu estou testificando aqui Que alguém tomou minha caneta Fazer o que, né, irmãos? Só que Olha o que Deus fez Eu cheguei para ela E disse A minha caneta Que era por no bolso Você pegou e não me devolveu Ela assim Mas não foi você que falou Aqui atrás Alguém disse Empresta a caneta aqui Que eu tenho que anotar alguma coisa Pegaram a caneta Eu disse Não Eu não pedi a caneta Você pediu Eu não pedi a caneta Eu disse Mas não vamos ficar com guerra Aqui no púlpito Alguém levou a caneta Pegaram da mão dela Com malícia Talvez Deus usou Sei lá como é que foi Chegaram para ela E falaram Presta a caneta Viram que era uma mão blanda Aquela cinza Xadrezada com branco Trabalhada E levaram a caneta E naquela hora O pastor Paulo Marcelo Estava ali fazendo Um desafio De mil reais Eu disse Perdi quase Três mil reais Só numa tacada E o pastor Está pedindo mil reais Já que Quer que eu fique triste Aqui no púlpito Nos gidiões Eu vou pisar Na cabeça dele agora E eu vou entrar Nesse exército De pessoas Que estão vindo Aqui na frente Com mil reais A caneta foi Ganhei de presente E vou sacrificar mil reais Cheguei para o pastor Paulo Marcelo E disse assim Eu também estou dando mil reais Quando o diabo Pensou que eu ia ficar triste Eu ofertei Você quer saber O que aconteceu? Naquela noite Alguns amigos meus Que foram lá em casa Como muitas pessoas Que aqui estão Já viram O que eu ganhei Naquela mesma noite Um sonho de consumo Da minha vida Era ter um acordeon Quantas pessoas Entendem de música Aqui levante a mão De música Então você sabe O que eu vou falar Um acordeon Com a marca Scandale Certo? É aquela italiana Mais cara Uma nova custa Quase setenta mil reais E eu tinha um sonho De ter Porque eu toco Um pouquinho de acordeon Em dó maior Eu faço um barulho Eu sempre tenho um acordeon Dentro da minha casa Você sabe O que eu estou falando Né? Eliezer E os músicos aqui E Scandale Não é qualquer um Que tem não Irmãos E naquela noite Que eu ofertei mil reais Naquela noite Que a minha caneta Foi embora Quando eu vinha Dos Gideões Agora no congresso Nessa mesma noite Eu passei Tinha o pastor Henrique Dirigindo a caminhoneta Uma loja de acordeon Um povo Vem vender acordeon Aqui nos Gideões E eu olhei Aquelas acordeons Vermelhas Pretas Ali E eu olhei Todas as marcas Todeskine E outras marcas E eu pensei assim Eles nunca vão ter É escandale Para vender Porque é o acordeon Mais caro Que tem no mundo Aí ele freou o carro E disse Ei Pastor Reuel Está aqui Quer falar com você O dono da loja Vem no carro Ô pastor Reuel Eu vi o senhor Pelo telão agora Como é que está Muito cansado Eu vi que o senhor Foi operado a coluna Fui Jesus Está me dando vitória Aí eu brinquei com eles Assim Você não tem uma escandale Para vender não Ele disse Pastor É uma gaita muito cara Essa eu não tenho Eu só tenho aqui Todeskine Tenho outras marcas Mas essa eu não tenho Eu disse O dia que você tiver Uma usada Para me pagar Parcelas bem leves Me telefone Está aqui o meu cartão Não esqueça de mim E ele me deu o cartão dele também Tá bom pastor Vou arrumar Vim para casa irmãos Nesta mesma noite Quando eu já estava De pijama em casa O Iura Está onde o Iura O Iura Vem ali para os irmãos Te ver Para todo testificar Que a gente não está aqui Brincando de falar Faz para os irmãos Se é verdade ou não é O Iura Ele foi no interfone Atender alguém Que estava me chamando Vem cá Iura Correndo Vem aqui correndo O interfone Tem uma camerazinha E eu aperto E essa camerazinha Ela passa para a televisão Da sala E a gente consegue ver Bem grandão Quem é que está lá embaixo E para nossa surpresa Fala aqui Fala aí Eu não vou demorar Deu aí Fala Tá ligado aí Fala o que aconteceu Fala o que aconteceu Faz do senhor a todos Eu não vou Eu estava O pastor estava de pijama Já deitado Daí eu Eu sempre olho bem Tem que cuidar Do homem de Deus O nosso chefe Aí eu disse O pastor É o seguinte Eles estão em três Um está com uma caixa Assim E é uma caixa estranha E posso abrir Para eles Deu o pastor Eu acho que é a minha gaita Que chegou aí É a minha gaita É a minha gaita Aí já cantou a vitória Aí eu abri o portão Os caras subiram Era a gaita mesmo Porque eles trouxeram Para o pastor lá Aí o homem subiu Irmãos Eu profetizei Disse para minha esposa No quarto Pode abrir Iura Eu falei para minha esposa É a minha gaita Escandale Eu queria uma preta Com teclado branco Escrito escandale Italiana Pode abrir Que Deus usou este homem Ele está trazendo uma escandale Mas como Ela falou Ele não tinha Deus faz surgir Água da rocha É só você exercitar Tua fé Eu acreditei Iura abriu Ficou meio temeroso Três homens subindo Com uma caixa Que tal se eles tiram Uma bazuca lá de dentro Metralhadora Ou sei lá Podia ter até granada Naquela caixa Não tem problema Deus transformou Numa gaita Eu sei que três homens Apareceram com aquela gaita Com aquela caixa Eu disse Pois não Meu amado Ele disse Pastor Lembra que o senhor Parou na minha loja Agora Eu disse Pois é Eu falei para o senhor Que eu não tinha escandale O senhor acredita Que o senhor saiu E eu fiquei procurando No estoque Que eu trouxe para o Gideões De repente Esse estojo preto aqui Quando eu abri Pastor Eu vou abrir Para o senhor Ver a surpresa Que eu sofri Eu sou dono da loja E não sabia Que tinha isso Pastor Ele abriu o estojo Tinha uma gaita preta Com teclado branco Escrito escandale Está lá em casa Ele disse Pastor É sua De presente Não quero um real Porque Deus fez aparecer Na minha loja Então é sua E depois que aconteceu isso Que eu ofertei mil reais Perdi a caneta mão blã O homem ligou para mim Pastor Eu ouvi o senhor Falando no microfone De Jões Muito triste Aquela caneta que eu lhe dei Roubaram É Roubaram E se não esquenta a cabeça Que eu já estou levando outra Para o senhor Quem pode dar uma glória a Deus aí Ganhei uma escandale Doei mil reais E ganhei a caneta de volta Em nome de Jesus E eu quero orar Para você assim agora Você vai sair do seu banco Não importa quanto Que você vai trazer aqui E ofertar E colocar aqui Num ato de fé Não precisa mostrar para ninguém Se é moeda Se é um real Se é cinco Se é dez Você vai fazer uma fila aqui Fila da vitória Você vai trazer Aqui na frente Certo E vai Enquanto o pastor Cláudio vai estar orando E ministrando a vitória Financeira na tua vida Você vai trazer a tua oferta Aqui na frente E vai estar depositando Aqui dentro Como eu fiz assim Já coloquei a minha oferta Vai saindo do teu banco agora E vai ofertando aqui Uma oferta Aquela oferta substanciosa Que Deus tocar no teu coração Do tamanho da tua fé Enquanto você vai saindo O pastor vai orando Vem cá pastor Ministra uma vitória Sobre esse povo Eu quero pedir a todos Isso Que ofertarem Que venham aqui na frente Graças a Deus Cumprimentamos o povo de Deus Com a paz do Senhor Você que tem a sua oferta Traga em nome de Jesus Questão de fé Ninguém mete a colher Se você puder Diz isso para o seu irmão Questão de fé Ninguém mete a colher Não importa a quantidade Importa a qualidade Aquilo que você está dando Pai É no teu nome Senhor Que nós agora Abençoamos o teu povo Porque o teu povo Contribui na certeza E na convicção De que tu és o Deus O Deus da benção Papai querido Eu sei que tu não te importas Com a quantidade Porque Para ti A quantidade Senhor É insignificante Para nós é interessante Mas para ti é insignificante Eu sei que tu transforma Um pouco no muito Porque a fé Senhor Faz e remove Aquilo que é impossível Por nós Pai É no teu nome Que eu peço Que tu comece a visitar Senhor Aqui tem pessoas Que são empresários Aqui tem pessoas Que são Senhor Deus No dia a dia Simples operário Mas a tua mão Chega lá Senhor Na sua empresa Como também chega No seu trabalho Vai entrando Com providência E visitando Senhor A sua dispensa Nessa noite Porque eu creio Que tu és um Deus Que prospera Senhor E age de maneira Sobrenatural Deus vai repreendendo O devorador Aquele que traz A sua oferta Com carinho Com amor Com dedicação Sabendo de que A tua obra É importante Senhor Sabendo de que A tua obra Necessita Nós cremos Que tu pode fazer E multiplicar Sobre a vida Dos teus filhos Pai Esta oferta É para a tua obra É para exatamente Senhor Aplicar naquilo que é A tua santa E bendita obra Acrescenta sobre a vida Dos teus filhos Aumenta e prospera Cada dia mais Que a tua mão Senhor Adentro no seu lar Nesta noite A sua finança Possa ser acrescentada Repreenda no teu Deu nome Senhor Na autoridade do nome De Jesus Tudo aquilo que impede Os teus filhos De ser próspero Nesta noite Porque nós cremos No poder do teu nome Entra com providência E derrama a tua bênção Senhor Sobre todo aquele Que está crendo De que tu és um Deus Que age de maneira tremenda E poderosa Nesta noite No poder do teu nome Nós abençoamos o teu povo Crendo E a igreja diga Amém Deus abençoe Em nome de Jesus Quem conhece? Meu coração é do meu mestre O meu caminho É do meu mestre Minha esperança Minha esperança É meu mestre Aleluia A minha vida É do meu mestre Meu coração É do meu mestre O meu caminho É do meu mestre Aleluia Minha esperança É meu mestre A Deus Eu entreguei O barco Do meu ser E entrei No mar Afora Maravilha Pra longe Naveguei Não vejo mais O cais Só Deus E eu agora A minha vida É do mestre Meu coração É do meu mestre Oh glória a Deus O meu caminho É do mestre Minha esperança Minha esperança É meu mestre Vixe pra sua casa E diga assim Entra na minha casa Entra na minha vida Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre em mim Como o Zaqueu Eu quero subir Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver E olhar Para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Pago tudo pra te seguir Só igreja agora Só vocês irmãos Cante assim Entra na minha casa Entra na minha vida Com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Oh Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Aleluia! Amém! Tem alguém feliz aqui? Dá um glória bem gostoso Todo mundo feliz E eu também Irmãos Nós vamos orar Pelo casal Que noivou lá na casa Do pastor Cisino O pregador da noite Pastor Alexandre E a minha sobrinha Filha Jamile Por favor Venham aqui na frente Do altar Quero convidar a mãe dela Quero convidar aqui O presbítero Gedilson Ele veio Gedilson deixou uma agenda Irmãos Ele foi com a equipe Para o Guarujá É isso E deixou o carro Dos Gideões lá Com toda a equipe Um grande congresso Eles estão mandando foto Para mim lá em casa Antes da vigília Eu estava vendo Há uma multidão de pessoas Começou o congresso Fechou o quarteirão inteiro Vai até terça-feira Esse congresso Até terça É uma loucura Como se diz De tanta gente Que eu olhei ali Fiquei abismado E o Gedilson Estou junto Estou junto aqui Estou junto Ela é minha sobrinha Mas eu vou ficar Que é o nosso líder maior Cantares Que faz com que a planta cresça É o sol E que o sol da justiça Faça essa plantinha Do amor de vocês Crescer a cada dia mais E que venha dar frutos Frutos abençoados Para o Senhor Tá bom? Eu quero dar um conselho Para eles assim Faça o casamento Como eu fiz Com a irmã Giane Quando eu pedi ela Para o irmão Borinelli Para a irmã Netinha Ele falou assim Quando é que você pensa em casar? Daqui dois meses Hã? Ela quase desmaiou Irmão A irmã Netinha não acreditou Na benção Eu disse hoje A senhora pode não acreditar Amanhã a senhora vai ter orgulho De dizer A minha filha casou com um grande homem Pastor, olha Foi ousado agora Intimou o nosso pastor Alexandre A não demorar muito Até porque ele Já é um presidente de campo E eu sei que ele não vai ficar Também perdendo muito tempo Ele já sabe que a benção é dele Né pastor? Só estou dando um conselho Seguir o meu exemplo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Maravilha Estenda a sua mão para cá Pastor Real falou algo importante Se fosse a tua filha Se fosse a tua irmã O teu irmão Eu sei que você estaria se regozijando E na verdade Essa noite é É a tua irmã É o teu irmão Que estão noivando E nós vamos orar por ele Maravilha Maravilha Senhor Deus e Pai Mais uma vez Eu quero te render louvor Senhor Pai Tu conheces o coração Da Jamile Tu conheces O coração do Alexandre E aprove Senhor A tua santa vontade Fazer com que os dois Se encontrassem Se olhassem Se aproximassem Se aproximassem Hoje Senhor Jesus Estão noivando Eu quero te louvar Senhor Porque tu és o Deus De caminhos Tortuosos Sim Senhor A tua palavra diz Que tu Senhor Caminha em meio A tempestade Tu és o Senhor Que em meio Aos trombões Em meio Aos ventos E tempestades Tu tens Senhor O teu caminho Na tormenta Senhor Pai Eu quero junto Com o pastor Reuel Abençoar este noivado Senhor Porque tu sabes O coração da Jamile Tu conheces Senhor O coração Do teu servo Alexandre E que hoje Pai Estão neste altar Diante da tua igreja Como já tiveram Diante do anjo Desta igreja Senhor Estão hoje Pai Concretizando um sonho Um sonho que o diabo Tentou tirar Um sonho Que o inimigo Tentou atrapalhar Mas é a vitória Daqueles que acreditam Nas tuas promessas Senhor Eu conheço a Jamile Desde criança E tu sabes Senhor Que nós desejamos Que ela seja Feliz Pai E eu quero te louvar E te pedir a tua bênção Sobre estes noivos Para que eles Concretizem De uma forma Por toda Pai Este sonho Ao longo dos dias Nós abençoamos No nome santo De Jesus Como os familiares Do Alexandre Abençoamos também Os familiares Da Jamile E cremos Oh Pai Que esta noite Mais uma vez O diabo Está sendo derrotado E o teu nome Está sendo glorificado Portanto Senhor Que este amor Que esta Que esta união Pai Seja regado Com a ternura Pai Que um compromisso Contigo Pai Vá além Senhor Jesus Do que muitos esperam Nós determinamos A bênção Crendo o Senhor Nas tuas promessas No nome De Jesus Vamos fazer E quebrar Um tabu Que a Assembleia É de Deus Não tenho costume Mas eu quero que você dê Um forte aplauso Enquanto eu dou um abraço Representando você Enquanto vocês recebem Esse aplauso Você já vai Cumprimentando a igreja Aqui, tá bom? Pode pegar sua bíblia lá Permaneça em pé Para receber o pregador Da noite Glória a Jesus Eu cumprimento a todos Com a paz Do Senhor Jesus Amém? Glória seja dada Ao nome do Senhor Você deve estar com frio Mas quem está sentindo Mais frio Saiu na barriga Aleluia É É um motivo De muita honra E muita alegria Assumir essa tribuna Aqui Essa madrugada E Tá se cumprindo Uma grande parte Da promessa de Deus Na minha vida Porque Quando Deus criou o homem Deus olhou e disse Não é bom que o homem Esteja só Então Deus já criou o homem Com a carência De ele ter A sua disjuntora Aquela que andasse Do seu lado Que compartilhasse com ele O seu ministério O seu sonho A sua chamada A sua vida E Deus assim fez E tá fazendo Na minha vida Vai fazer na sua Também Em nome de Jesus Quero louvar Deus pela vida Da missionária Raquel O G. Dilson Do pastor Reuel De toda a família O pastor Roberto De toda a família Do quarteto De cada um presente De cada um presente Aqui nessa noite Os que não puderam vir Os que estão assistindo Estão feliz Estou feliz Estou Estou nas nuvens Quero mandar um abraço Até aproveitar Que ela está me vendo lá Irmã Ruth Minha amiga Que foi um canal De benção Uma ponte Para que assim Eu e a Jamile Viessemos A nos conhecer melhor Porque como o pastor Eu havia dito Eu a conheci Eu a vi Aqui no simpósio Eu disse ao pastor Adeildo Que é um pai É um amigo Que Deus me deu Há mais de 5 anos Temos uma amizade Muito forte E Eu falei Pastor Adeildo Poxa aqui Tem só varor Abençoada Pastor Não que lá no Rio Não esteja Mas poxa pastor Que benção Ele falou Eu conheço Eu falei Pastor Vou pro joelho E desde aí então O Senhor foi trabalhando Foi fazendo E Deus Realizou o desejo Do meu coração Quando eu descobri Que ela era da família Do senhor Do pastor Cezino Eu falei Agora vou tirar Meu cavalo da guerra Parei de receber A ligação Até da Ruth Falei Ruth Larga pra lá Não vai dar certo Mas a Ruth Falei Não Deus está no controle Então Deus fez Eu fiquei muito temeroso Porque é uma família Muito nobre No âmbito evangélico Muito respeitada E é um orgulho Muito grande Poder estar fazendo Parte assim Deus abençoe Poderosamente E continue te abençoando Pastor Reuel Sua família Irmã Giane Que é um amor De pessoa Deus abençoe Suas filhas Estamos juntos Em nome de Jesus Amém igreja Amém Levanta sua mão direita Pro céu Assim Fala Jesus é lindo O diabo não presta Querido Sem mais delongas Abra comigo A tua bíblia No segundo livro Dos reis de Israel Capítulo 4 Louvar a Deus Pela vida Do pastor Cezino Que liberou Umas palavras Proféticas Muito fortes Sobre nossas vidas Lá hoje Quando noivávamos Em sua residência Sonara Elba Sim senhor Meu Deus Queridos Entregaram aqui No momento da oferta Pastor Reuel Está me comunicando O documento De uma moto 2001 Uma moto 2000 e 2001 2000 Ano 2001 2001 Cor prata Uma titã Essa pessoa Se encontra aqui Presente Só o pastor Real Te conhecer Te ver Está lá atrás Pastor Deus te abençoe Meu jovem Está bom Que Deus te prospere Cem vezes mais Na sua vida Em nome de Jesus O presbítero Heron Vai procurar ele Depois O presbítero Heron Já está com a mão Erguida lá Ele vai lhe procurar Para fazer todos os trâmites Deus abençoe Querido Esses são os milagres Que acontecem Isso é Deus Trabalhando Amém igreja Bendito seja o nome Do Senhor Você crê jovem Faça assim com a sua mão Profetiza uma mil e cem Na sua vida Amém Mas anda devagar Senão tu vai para o céu Mais rápido Bendito seja o nome Do Senhor Quantos acharam Segundo livro dos reis Capítulo 4 Segundo livro dos reis De Israel Capítulo 4 Eu mando um abraço Também lá Para o nosso ministério Que está nos assistindo Por um telão Lá na nossa sede No templo dos milagres Da geração profética Um abraço Para cada um de vocês Aí Tá E se preparem Porque Deus vai mandar fogo Para aí também Em nome de Jesus Queridos Quantos acharam Pode dizer comigo Amém Amém Leiamos o texto sagrado Capítulo 4 No versículo 1 Que nos diz assim Eu uma mulher Das mulheres Dos filhos Dos profetas Clamou a eles Eu dizendo Meu marido Teu servo morreu E tu sabes Que o teu servo Temia o Senhor E veio o credor A levar-me Os meus dois filhos Para serem servos Para serem servos Em outras versões bíblicas Escravo E Eliseu lhe disse O que te hei de eu fazer Declara-me O que é que você tem Dentro da tua casa E ela disse Tua serva Não tem nada em casa Senão Uma botija De azeite Então disse ele Vai Pede para ti Vasos emprestados A todos os teus vizinhos Vasos vazios E não poucos Então entra E fecha a porta Sobre ti E sobre teus filhos E deita o azeite Em todos aqueles vasos E põe a parte O que tiver cheio Partiu pois dele E fechou a porta Sobre si E sobre seus filhos E eles lhe traziam Os vasos E ela os enchia E sucedeu Que cheios Que os vasos foram Disse a seu filho Traz-me ainda Um vaso Porém Lhe disse Não há mais vaso nenhum Então O azeite Parou Então veio ela E o fez saber Ao homem de Deus E disse ele Vai Vende o azeite Paga a dívida E tu E os teus filhos Vivem Do resto Amém igreja? Pegue a mão do teu irmão Que está do teu lado Por gentileza Não invalidando a oração Dos ungidos Do Senhor Que nos antecederam Mas eu gostaria De falar com Deus Uma vez mais Porque vigília Sem oração Não é vigília Aleluia Quantos gostam de orar Fecha os olhos Comigo nesta noite Aperta a mão Bem forte Dessa pessoa Que está do teu lado Talvez ele está Com um pouquinho de sono Ele está cansado Para você que não sabe Eu estou duas noites E vai para a terceira noite Virada com essa Viajando para lá e para cá Pregando para lá e para cá E não dá para parar Irmãos Amém? Fecha os teus olhos Comigo nesta noite Senhor nosso Deus E nosso Pai Que estás nos céus Ó Deus Nós te glorificamos Pela oportunidade De estarmos Na tua santa presença Como o pastor Como o pastor Reuel disse antes Aqui um dia como este Sexta-feira Outrora meu Senhor Dos exércitos Só tu mesmo Para ter misericórdia De nossas vidas Mas a prova é o Senhor Nos libertar Nos salvar Nos lapidar E nos transformar E nos colocar Na sua santa presença No reino da tua luz Deus E nós estamos Aqui nesta noite Para glorificar E bendizer o teu nome Ó Pai Eu te peço Abre as portas E comporta do céu Sobre este lugar Nesta madrugada E eu te peço Que todos Que estiverem presente Neste lugar Possa receber A porção Que o Senhor Já preparou Para derramar Neste lugar Ó Deus Há um enorme anjo Sobre este santuário E sobre as mãos dele Há um cântaro De ouro De azeite Sendo derramado Neste lugar Porque assim Tu me mostra Eu te peço Que aquele Que entrou aqui Nesta noite Determinado E levar para casa O que veio buscar Sem reservas A partir de agora Ele já começa A ser visitado Por esta unção Que está sendo Derramada Aqui neste lugar Ó Deus O Senhor Não precisa De ninguém Aqui nesta noite Para operar Os teus milagres Mas eu te peço Que essa pessoa Que está segurando A mão dessa outra pessoa Que daqui eu já sinto Essa unção Que está na vida dela Que essa unção Que está nele Que está nela Já começa a ser Transferida De pessoa Para pessoa Que esse aceite Que está sendo Derramado Neste lugar Já começa a ser Liberado Sobre vida E vida E vida Começa a repassar Da unção Daqui para lá De lá para cá Porque hoje Este lugar Puxa a barriga Aqui trazer E trazer uma oferta De cem reais Dá um glória A Deus Pela vida Deste homem Agora eu digo Senhor Análio É esse o seu nome? Você conhece ele? Olha lá teu vizinho lá O Iura O Iura conhece você Viu? Preste bem atenção Seu Análio Não foi em vão O que aconteceu O anjo Que foi lá Quando eu estava Falando sobre Pedro Foi lá naquela cadeia E disse Pedro Tem um povo orando Por você E Pedro Levou até um susto Mas era um grande milagre Que Deus queria fazer Na vida dele Esse anjo foi lá E te chamou na tua casa E disse Vai lá para a vigília Que eu quero te salvar Nesta noite Senhor Análio Nós queremos orar Para Jesus entrar Dentro do teu coração E nunca mais sair Neste momento Senhor concorda Com essa oração Levante a sua mão Olha aí irmão Está aceitando a justão Glória a Deus Aleluia Chega até aqui Meu querido Vem aqui Senhor Análio Em nome de Jesus A igreja Estenda a mão para cá Você que já está sentindo A unção O azeite do Senhor aqui Isso aqui é um milagre Da parte do Senhor Quando uma alma se converte Talvez você está quieto Mas lá no céu Há uma festa poderosa O pentecorte Já começou no céu E vai descer para a terra Aqui esta noite Estenda a mão para cá Em nome de Jesus Senhor Deus E Pai Que estás nos céus Aqui está este homem Ó Deus Que na fé Na determinação Ele saiu de sua casa Visitado Deus pela tua palavra Ministrada pela boca Do teu servo Pastor Reuel Aqui está ele Nesta noite Com uma dádiva Reconhecendo que o Senhor É o Deus da vida dele E que tu é digno De tudo o que ele tem Ó Deus Entra na casa dele agora Entra na vida deste homem agora Visita todas as suas necessidades Restaura tudo o que precisa Restaura tudo o que precisa Na casa dele Visita seus familiares Orra Orra bastui Olha a fé O vidal abaixando Comandar a pão do réper Ó Deus Esse espírito da morte Que estava passando por lá É bastui Como a igreja Ora com força Há um espírito da morte Rodando a casa deste homem O meu Deus Está enviando anjos Lá agora Demônios estão sendo Triturados Pelo poder do Senhor Receba o livramento Nesta noite Receba a salvação Dentro da tua casa E lá pra combará Saio Havia um caixão Que ia sair lá de dentro Mas Deus está dizendo Esse jovem Não vai descer A sepultura O Senhor vai salvar Vai libertar E vai te dar vitória Em nome de Jesus A igreja que acredita E concorda Glorifique e exalte O nome do Senhor Jesus Vem cá Iura Iura Vem cá profeta Dá um abraço nele aqui Em nome de Jesus Isso Coisa linda Dá um abraço nele também Em nome de Jesus São vizinhos aqui O Iura disse que é vizinho dele Que maravilha Glória a Deus Que maravilha igreja Amém queridos Poder nos apresentar Em nome de Jesus Deus está na casa igreja Oh Jesus amado Coisa linda Antes da mensagem A alma já se rendendo Aos pés do Senhor Coisa linda demais Queridos O texto que nós Acabamos de ler É um texto Muito conhecido Muito pregado Muito estudado Eu creio que não há Ninguém aqui Que nunca Deixou de escutar O milagre Desta mulher Que aconteceu Ministrado pelo profeta Eliseu Mas Deus aqui Nesta madrugada Trouxe-me a falar algo Totalmente Talvez De uma forma Que você nunca escutou Antes E quero ministrar Nesta noite No seguinte tema Avivamento Em tempo De crise Queridos A história Nos mostra Aqui uma mulher Clamando Indo na direção Do profeta O portador legal Da bênção De Deus Na terra Naquela época Na época Em que essa mulher Vivia Sabemos que não existia Igreja Não existia Denominações Era o ministério Profético Dos profetas Por onde eles andavam Ali estava A palavra de Deus Ali estava A bênção De Deus E todos Iam à procura E na busca De um profeta Para poder Saciar Os seus problemas E saciar A sua fome A sua sede A necessidade Que havia Em seus corações Essa mulher Era viúva De um profeta Há uma tradição Judaica Que sustenta Que ela era Mulher Do homem Chamado Obadias 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 por sua vez Foi um homem Que no período Em que Jezabel Mandou exterminar Os profetas De Deus Lá em Israel Obadias Guardou 50 Numa caverna 50 em outra caverna E de tempo em tempo Ele visitava Esses profetas Com pão E com água Colocando a vida Dele em risco Se Jezabel Soubesse Que alguém De dentro Do palácio Que andava Do lado do rei Estava cometendo Um ato De traição Alimentando Alimentando Os profetas De Deus Ele estava Colocando A vida Dele em risco Estava colocando O pescoço Dele Numa forca Ou talvez Numa guilhotina Mas o homem De Deus Uma mulher De Deus Que é fiel A Deus Em seu propósito Ele não teme A ameaça De Jezabel Não teme Cara feia De ninguém Ele sabe Quem chamou E quem o comissionou É maior Do que a fúria De qualquer pessoa De qualquer demônio E de qualquer Enfermidade Ou atrocidade Que possa o cometer O Badia sabia Muito bem O que estava fazendo E a semente Que ele plantou Na vida Dos profetas Perdurou No tempo E veio cair Sobre a vida De sua família No momento Ele não precisava Mas agora Ele morre E deixa de herança Para sua esposa Diversas dívidas E a Bíblia diz Que ela está Muito preocupada Porque se os dois Filhos dela Fossem levados Cativos Para serem servos Ou escravos Não sei de quem Ela não poderia Suscitar o nome De seu marido Levar a genealogia De seu marido Adiante Entenda bem Esta mulher Não está apenas Preocupada Com apenas Os filhos Ela está Preocupada Com o nome De seu marido Com o patrimônio De sua família Porque era um homem Zeloso Pela obra de Deus Era um homem Que colocou A vida a risco Para sustentar A obra de Deus Que era os profetas Então Essa mulher Sabia Que se ela fosse Na direção Do homem de Deus Deus se lembraria Dela Pegue a mão Da pessoa Que está do teu lado Não estou pregando ainda Mas pegue a mão Da pessoa Que está do seu lado Com muito carinho Com gentileza E diga para ele Nesta noite Não importa as horas Mas nesta madrugada Deus resolveu Lembrar de você Por aquela semente Que tu semeou Há anos atrás Deus resolveu Lembrar de você E quando Deus se lembra Sai da frente Satanás Exu caveira E tranca a rua Quando Deus se lembra De alguém Para abençoar Para exaltar Não tem para ninguém E ele E ele E não tem para Eu estou sentindo Deus aqui A Bíblia está Dizendo Queridos Que ela vai Na direção Do profeta O profeta Olha dentro Os olhos dela Como que O que é que eu tenho A ver com a vida Dessa mulher E diz Moça O que que eu Hei de te fazer Ele olha Para ela E pergunta O que que tu tem Na tua casa Olha a pergunta Do profeta Você está cheio De problema Tu sai da tua casa Vai na direção Do homem de Deus E ao invés De ele dizer Não vai orar Vai jejuar Eu vou fazer Uma campanha Primeiro ele vem Com uma palavra Muito dura Para provar O coração dela No começo As coisas Parece um pouquinho Embaraçoso No começo Da nossa vida Antes de um milagre Acontecer Deus permite Algumas palavras Duras De uma pessoa Que a gente olha É Deus Purim na terra Na vida Dessas pessoas É normal Para que a nossa fé Não fique baseada No homem Mas no Deus Que está sobre A vida do homem A mulher recebe Esta palavra E ela diz Para ele Olha eu não tenho Nada Em casa Vírgula E se lembra Se não Uma Botija De azeite Isso aqui é muito forte Primeiro O profeta Pergunta Me declare O que você tem Dentro da tua casa Ela bem sabia Tudo que ela tinha Na casa dela Mas por ela Estar diante Do homem de Deus Era Jogo rápido Pensa rápido Responda o que tu tem Ela lembrou Poxa eu tenho Uma botija de azeite Dentro da minha casa Eu entendo uma coisa Primeiro passo Para acontecer Um grande avivamento Em nossas vidas Em tempo de crise Procurar aquele Que ainda é portador Da voz de Deus Segundo passo Acreditar em sua palavra E crer no que ele está dizendo E cumprir a risca As ordenanças Que ele nos pedir Entenda uma coisa Aqui nesta noite A Bíblia diz Que ele pergunta Para ela O que você tem Ela diz que não tinha nada Mas na mesma frase Você vai encontrar Uma vírgula Nesse nada Que ela diz Responde o profeta Com uma negativa A história põe uma vírgula E nessa vírgula Tem uma continuação Dizendo Ainda tem Uma botija De azeite Eu me recordo De um homem Por nome de Jacó Quando saiu da casa De seu pai A Bíblia diz Que ele estava indo Rumo a casa De seu tio Labão Jacó Não tinha nada Porque se ele tivesse Pelo menos Uma trouxinha de roupa Ele não colocaria A cabeça dele Numa pedra Colocaria Numa trouxa de roupa Que era mais confortável Para sua cabeça Mas de madrugada Ele acorda Porque de madrugada Deus visita aqueles Que estão ligados No mistério Oh meu Deus do céu A Bíblia diz Que pela madrugada Jacó tem um sonho Uma escada Que vinha da terra Até o topo do céu De repente De repente Jacó vê que anjos Subiam E anjos desciam E no fim da escada Estava o Senhor Esperando Jacó Deus estava dizendo Jacó Tu quer crescer Tu quer subir na vida Então entenda Que é degrau por degrau E etapa por etapa E o último pode Que o ser humano Pode chegar mais alto É quando ele chegar Diante de mim Entenda uma coisa Existem muitas pessoas Que estão querendo crescer Evoluir Prosperar E adiante Mas no fim De suas carreiras Elas não estão Encontrando ao Senhor Jacó Ele entendia Que o fim da carreira dele Teria que dá-la No topo do céu Não adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder a tua salvação Jacó Jacó acorda Pastor Heuel E lembra Que ele estava Com alguma coisa Jacó tinha Uma botija de Uma botija de E ele unge Uma pedra E diz Quanto terrível É este lugar Este lugar Não é outro lugar Senão a casa de Deus Ele ungiu a pedra E chamou De casa de Deus Alguns anos se passam Mil anos se passam Centenas de anos se passam Jesus um dia Olha para Pedro Diz assim Pois bem Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu edificarei A minha igreja Deus Jesus estava ali Lembrando Do azeite Que Jacó Havia depositado Sobre a pedra E Jacó disse Essa pedra Será A casa De Deus Jesus agora Vai lembrar Dizendo Tu és Pedro Mas sobre esta pedra Eu edificarei A minha igreja A minha igreja Entenda bem Azeite Não é coisa Para qualquer um ter Azeite É questão De sobrevivência Talvez você Pode ter chegado Aqui esta noite Sem nada Talvez se te virar Do avesso Aqui Tu não tem Nenhuma moedinha Mas entenda Mas entenda bem Uma coisa Essa mulher Não tinha nada Mas lembrou Que tinha azeite Jacó Não tinha nada Mas lembrou Que tinha azeite Azeite Não é apenas Um utensílio Comestível E nem muito menos Um elemento Usado como tempero Ou como combustão Para acender Uma lamparina Ou nem muito menos Como lubrificante Para poder tirar Ferrugem De ferramentas De metais O azeite Ele é O utensílio Especial Na vida Daquele Que crê E tem uma promessa E uma visão Ampla do que quer Da parte de Deus Faça assim Com a tua mão Se você não entende Eu vou te explicar Que nesta madrugada O azeite Nada mais é Do que a capacitação De Deus Sobre a tua vida Para você realizar Proezas Em meio a essa crise Em meio a esse deserto Que você entrou Aqui nesta madrugada Eu libero Sobre a tua vida Aqui nesta noite A visão ampla Das coisas Que você não Entendia Talvez você está Olhando para o problema E como esta mulher Está dizendo Eu não tenho nada Porque talvez O teu problema É maior do que O que você tem Nesse momento Mas não diga Para Deus O tamanho Do teu problema Mostre para o teu problema Nesta noite O tamanho Do teu Deus Fecha tua mão E diga Se eu tenho azeite Esperança De um futuro melhor Diga Se eu tenho azeite Eu ainda tenho Mais um tempo De ministério Se eu tenho azeite Eu tenho a resposta Para o meu problema Quem concorda Quem acredita Levanta a mão Para o céu E glorifica Levanta a mão Para o céu E glorifica Quem tem azeite Quem tem azeite Da glória Quem tem azeite Acredito Você não dá glória É porque o teu maxilar Está enferrujado E está precisando De azeite Não vem falar Para mim Que você não está Sentindo nada Mentira Você não está Sentindo Porque tu não Ora Porque o joelho Está enferrujado Está precisando De azeite Glorifique a Deus Porque tem azeite De Deus Descendo aqui Tem azeite Tem azeite De Deus Descendo aqui Nesta noite Por a baixura E vou mandar A gás Eu estou sentindo Deus aqui Pegue a mão De quem está Do teu lado Você é obediente A voz de Deus Que está falando Aqui no meu ouvido Deus está visitando Presídios Aqui agora Deus está visitando Hospitais Aqui agora O azeite Que está sobre A tua vida Está visitando Pessoas da tua família Aonde quer Que eles estejam O Senhor Está tocando Neles agora Esse problema Que você está passando Foi um momento Que Deus criou Para poder trazer Um grande avivamento Para a tua vida Foi necessário Você entrar No meio Dessa dificuldade Desta prova Deus está criando Essa situação Para mostrar Para você Que no meio Desta prova No meio Deste vale Ele vai levantar De dentro de você Um grande profeta Uma grande profetisa Se você concorda Se você acredita Estufa o peito Muxa a barriga E glorifica O nome do eterno A mulher responde para Eliseu Dizendo Não tenho nada Se não Uma botija De azeite Ela diz Que não tem nada Porque o momento Que ela estava Vivendo A realidade Que ela estava Vivendo Era uma realidade Muito dura De uma mãe Está sendo pressionada Por agiotas Da época Vindo cobrar E sem nenhum carinho Sem nenhum remorso Seus corações Diziam Vamos levá-los Vamos levar Para as praças Vamos vendê-los Como escravos Talvez Pagarão alto preço Para esses meninos O coração dela Está partido Está aflito Uma mãe sabe O que eu estou dizendo Aqui essa noite Esses homens Não tinham Nenhuma pena Em seus corações E o momento Que ela vivia Era esse A realidade Era essa O seu problema Estava sufocando A sua fé A sua dificuldade Estava sufocando A sua credibilidade Na palavra de Deus Foi necessário Ela recorrer Até o profeta Pastor O que você está dizendo Essa luta Que você entrou Esta prova Que você está vivendo Não tente bancar O super homem Nem a mulher maravilha Reconheça Que do jeito Que tu está O teu barco Vai afundar Do jeito Que tu está Teu navio Vai naufragar Grite por socorro Clame ao nome Do Senhor Deus vai enviar Um sirineu Para ajudar Tu a carregar Esta cruz Sozinha Sozinho Você não vai conseguir Tu vai bater o carro Apara um pouquinho Descanse um pouquinho Medita bem Naquela irmãzinha De oração Ligue para ela Peça para ir Na sua direção Grite por socorro Deus vai enviar Deus vai enviar o refúgio Para você A luta era grande Para a vida dela Estava sufocando Pastor Reuel Seu coração E ela não conseguia Mais enxergar Nada ao seu redor A ponto de se esquecer Que o poder Já estava com ela O tom Pede para eles Os vasos Convida Só os Vasos Mas manda eles Vim vazios E não poucos Chame todos eles Parece que eu vejo agora A vizinhança Os fofoqueiros Tudo olhando Para a casa Dessa mulher E todo mundo dizendo O que está acontecendo Na casa dessa doida Esse monte de vasos vazios Entrando Essa mulher está endividada Está com o nome no Serasa A giota bateu na porta dela Está para ser levada Dos filhos cativos Como que essa mulher Vai lidar com esse monte de gente Na casa dela Isso é loucura Interessante queridos Que Deus mandou ela Chamar os vazios E Deus mandou ela ir Em todas as casas Entenda bem Nesta luta Que você está passando Talvez você até imagina Pensando assim Eu sou o único Que passo por isso Eu sou o único Que acontece isso comigo Parece que o meu carma É esse Eu nasci para sofrer Parece que nada Vai dar certo Em minha vida Mas Deus está dizendo Ainda que você Tenha perdido Muitas coisas Você ainda tem Um pouquinho de azeite Deus mostra para ela Que em todas as casas Havia vaso Mas havia vasos Tudo vazio Urabaxandara Macoma Daragácia Faça assim Com as tuas mãos Aqui nesta noite É nesse tempo De crise Nesse tempo De escassez É nessa prova Nessa moenda Que tu está E Deus sabe É que Deus vai te usar Poderosamente E Deus vai mostrar E Deus vai mostrar para você Que se você ser fiel Nesse pouco Que ainda que tu tem Você vai experimentar O muito de Deus Na tua vida Não retenha tua mão Estenda a mão Aquele que te pedir Porque Deus vai começar A te usar Nesse teu tempo De crise Abre as portas Da tua casa Não tenha medo De ninguém A Bíblia diz Que na Babilônia Levante a mão Todos queriam pregar Daniel De alguma maneira Mas Daniel Não tinha o que temer Ele orava Mas ele abria A tua janela Quem não tem culpa No cartório Ele mete a boca No trambone E ele bota a janela Aperta Diz Quer ver a minha vida Pode investigar Pode ver Eu vivo com a minha janela Aperta A minha vida É um livro aberto Não dou a minha cara A tapa para bater Deus está dizendo Para você Não adianta Você fingir O que você não é Não adianta Você dizer Que está tudo bem Como não está Mas nesse momento Que tu está vivendo É dessa forma Que tu entrou aqui É que eu vou trazer Um grande avivamento Para dentro da tua casa E toda a vizinhança Incrédula Que mora do teu lado Que estão pensando Que você vai se afastar Vai sair da igreja Vai até desviar Por causa da luta Irão saber Que dentro da tua casa Não há apenas Mais uma casa Virou um encontro De vaso Virou um encontro De profeta E tem uma torneira Do alto do céu Interligada Dentro da tua casa E só basta Tirar a tampa Do vaso Que o azeite Vai descer Aqui esta noite Quem pode glorificar O nome do cordeiro Quem pode glorificar O nome do cordeiro Eu estou sentindo A presença dele É uma parada Um e doia sal E poderá sear A vizinhança Não vai entender Nada A terra Como é que pode Está na prova Está no vale E está chamando Os outros Para dentro da casa Para dar banquete É assim que Deus Vai fazer Ninguém vai entender Nada Deus vai mostrar Para todos Os seus inimigos Que mesmo Na prova Deus continua Sendo Deus Na tua vida Glorifica o nome Do Senhor Glorifica o nome Do Senhor Adore o nome Dele Adore o nome Dele Adore o nome Dele Adore o nome Dele Pode faltar Tudo Só não pode Faltar O azeite Pega a mão De quem está Do teu lado Diga para ele Para mim Poder estar aqui Hoje Foi por causa Do azeite Que eu tenho Na minha botija Diga para ele Para eu estar Aqui hoje Foi por causa Do azeite Que eu ainda Possuo Eu não troco Meu azeite Por nada Diga Eu não vendo Meu azeite Por nada Eu até reparto Mas de vazio De tudo Eu não fico Glorifica o nome Do Cordeiro Santo Do Senhor Deus mostrou Para esta mulher Que mesmo Ela Nesse tempo De toda Essa diversidade Ainda havia Pessoas Que estavam Pior do que ela Existem pessoas Irmão Que não tem o que comer Nesse momento Em algum lugar Do mundo Por aí Enquanto você Tem um lindo Travesseiro Para reclinar A tua cabeça Existem pessoas Que estão dormindo Debaixo de marquise Você reclama Que teu colchão Às vezes Dá uma envergada E tu acorda Um pouquinho Com dor Nas cadeiras Tem gente Tem gente O corpo Para o corpo Para a família Não é apenas Bota Não se renda Se não Se não te aceitar Fala 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 Chama os teus filhos E fecha a porta Ela deve ter pensado Poxa profeta De porta fechada Fecha a porta Muitos que estão lá fora Não podem saber do que está acontecendo Aqui dentro ainda não Nem todo mundo que está lá fora Vai interpretar os mistérios que estão aqui dentro não Paulo disse As coisas espirituais se discernem Espiritualmente As coisas carnais se discernem Carnalmente E o que é espiritual Não é entendido por ninguém Somente por Deus Tem gente que me chama de doido, de maluco Só Deus, irmão, na nossa vida O negócio é sério Ela olha e diz Profeta, mas com a porta fechada É com a porta fechada Porque se Deus fazer o que quer fazer Com a porta aberta Foi consequência de um esforço De uma obediência Na palavra Mas se a porta estiver fechada Alguma coisa acontecer É porque Deus visitou a casa Diga para quem está doido Diga para quem está doido Diga a porta fechada Está vindo vitória por aí Não, assim não Fala com voz de profeta Olha dentro dos olhos dele Diga a porta está fechada Diga ele Está vindo vitória aí para a tua vida Quantos acreditam? Glorifique o nome do Senhor Jesus O meu Deus Ele faz milagre de porta fechada A Bíblia diz que ela fecha a porta Do lado de fora Vizinho dando pé pé Um para o outro Para poder escutar o que estava acontecendo lá dentro Todo mundo olhando O que está acontecendo lá Entrou todo mundo Todos os vizinhos A Bíblia diz De todos os vizinhos Ela levou um vazio Tem gente Quando vai fazer culto Só chama esbacana Ninguém te chama né irmão Que tu vende bicicletinha Ninguém te convida né irmão Que as vezes Deus te usa no profundo Não tem negócio de ficar passando mal Não acabei de ninguém Diabo é diabo Deus é Deus Pecado é pecado O vaso de santidade é santidade Essa mulher não chamou a classe alta não Ela chamou os vazios Vazio Vem os humildes Vem Vão para minha casa Vamos Fechou a porta Fechou A curiosidade gerou Pastor Heuel Todo mundo ficou preocupado No mundo espiritual Os demônios estavam em pânico Porque os demônios Não estão limitados A nossa gravidade Os demônios são seres espirituais Quem entende? Diga amém Eles olharam em cima Na casa da mulher E viram Uma nuvem de glória Parada sobre a casa da mulher Um enorme anjo Com uma torneira Na mão aberta E dizendo Mestre A hora que tu mandar Eu abro a torneira Porque eu quero mandar azeite Lá para aquele manto Aquele culto hoje Vai ficar forte Todos que entraram vazios Do jeito que entrou Não vai voltar Urabacandarabachuricomandaragaça Você está entendendo O que o meu Deus está dizendo? Você está entendendo Do jeito que tu entrou aqui hoje terra Você não vai voltar Ai meu Deus do céu O clima está totalmente Diferente Vizinhos Preocupados Demônios Indemoniados O profeta Em outro lugar Tranquilo Porque sabia Do poder E da autenticidade De Deus Em sua vida A porta se fecha E ela diz Filhos Me dê os vasos Ela pegou o seu vaso E jogava nos vazios Jogava nos vazios Jogava nos vazios Interessante irmãos Que o vaso dela Nunca secava Só ficava Sendo azeite Assim ó Todo o vaso vazio Que chegava na frente dela O pouquinho que ela tinha Interessante Que quando nós temos pouco A gente pega pouco E dá para o nosso irmão Já reparou isso? Você pega um sanduíche Ou um hambúrguer Dá um amigo do seu lado Tu compra Por conveniência Você olha Quer um pedaço Você dá um pedacinho para ele Aquele pedaço Não vai sustentá-lo Porque você quer ficar com o maior Essa mulher não Ela disse Ainda que eu fique vazia Mas quem chegou na minha presença Vai voltar cheio para casa Eu posso ficar na prova Mas quem veio aqui Para ver até minha derrota Vai sair daqui cheio Dizendo que eu fui vazio E voltei cheio daquele culto Ela pegava e dava O interessante Que a botija dela Nunca desvaziava Meu Deus Querido Quanto mais tu planta Mais você tem para plantar Não, você não entendeu Você vai glorificar Quanto mais você planta Mais você vai continuar Tendo para plantar As sementes que o Senhor te deu São poderosas Pode plantar sem medo E sem dúvida Porque você voltará Sem dúvida Levando com alegria Seus molhos para casa A mulher pega o azeite A um Ela chega e fala Filho Me dá mais Um vaso Mãe Acabaram seus vasos Meu filho Convitamos toda a vizinhança Não tem mais nenhum Tem mais não Talvez um menino Disse assim Mãe Pode chamar aquela Vizinha fofoqueira Que levantou aquela Calúnia da senhora Que a senhora estava Correndo Está de profeta Por aí Tem gente que não sabe O que está falando de ti Está tocando Na pessoa errada Está levantando calúnia Da pessoa errada Ninguém sabe As madrugadas Que tu passa assim Com Deus Ninguém sabe As madrugadas Nos montes Que você passa Com Deus Huracão Doresse Falar mal de ti É fácil Difícil é ser você Aconderece Pode chamar ela Mamãe A fofoqueira Não Deixa ela de fora Para que? Para ela ver Quem chegou vazio Volta cheio Para casa Cala e de ouro Assalho Pastor O que é isso? Isso é antibíblico Não Isso é bíblico Davi olhou e disse assim Senhor No dia da minha exaltação Eu quero uma mesa Com o que Davi? Eu quero a minha mesa Não apresenta os amigos Não O que é na presença Dos meus inimigos Na presença Não é que eles estavam sentados Eles estavam na presença A mesa está lá E os inimigos estão cá Não põe inimigo na tua mesa Aí Davi disse Senhor Só que tem mais um porém Pede Davi Tu está com moral comigo Pode pedir Então está Unche a minha cabeça com óleo Mas eu não quero Um dedinho assim Alguém vem Molha o dedo Com miséria E vai na minha testa E molha assim Não Com miséria não Senhor Eu quero que Unge a minha cabeça Com óleo Até o meu cálice Transborda Senhor É na presença dos que me caluniam Senhor É na presença dos que me ofendem Senhor É na presença dos que te perseguem É na presença dos que te oprimem É na presença dos caluniadores Que o Senhor já preparou uma mesa Nesta madrugada E já colocou tudo do bom e do melhor Se não quiser comer não tem problema Teu irmão do teu lado vai pegar e vai comer É na presença dos teus adversários Que Deus vai começar a derramar o azeite Sobre a tua vida O teu cálice vai transbordar Vai transbordar Aparaço e combatar a gácia Eita Jesus A mulher olha e diz assim Já que acabou Está tranquilo O escritor vai e escreve Então o azeite Parou Sabe que o azeite para Muitas das vezes no culto Porque acaba os vasos Deus quer fazer um reboliço Nesse lugar Aonde você coloca a planta Nos teus pés Deus quer fazer um reboliço Mas a unção do Senhor Não é que ela se limita Em ambientes O azeite do Senhor Não é desperdiçado Jogado em chão Deus não quer ungir cadeira Deus não quer ungir microfone Deus quer ungir vasos O azeite parou Porque acabou o vaso Enquanto tiver vaso O azeite vai descer Enquanto tiver vaso O azeite vai descer Enquanto tiver vaso Deus vai investir Enquanto tiver vaso O Senhor vai liberar Enquanto tiver vaso O Senhor vai entregar Segura a mão de quem está Segura a mão de quem está do teu lado Determinando a falência Determinando a falência Daquele centro de macumba Aquele bar maldito Aquelas músicas altas Aquele vizinho atripulado Aquelas músicas altas Pode ungir O azeite Olha lá Tem pessoas que estão crendo Tem pessoas que estão crendo Olha o que Deus está fazendo Olha onde tem vaso Deixa eu ver onde tem vaso Aonde tiver vaso O azeite vai descer A mão e a sal E comandar a graça O azeite para A mulher termina A sua O seu culto Antes dela despedir os vasos Entregar a bênção apostólica Ela vai até o profeta Entenda bem uma coisa A coisa que Deus mais ama na vida É quando nós somos fiéis A ele E ainda mais Nós somos gratos E lembramos Que se a nossa vida Dê um giro De 360 graus É que algum profeta Profetizou algo Em nossa vida Ela volta até o profeta E diz profeta Tudo que tu me entregou Se cumpriu Mas o que eu faço Com a minha bênção Ela pediu orientação Em como usar a bênção Quando a tua vitória chegar Peça a orientação de Deus Para você não pegar esse carro E desviar Talvez você está a pé Pede a Deus um carro Mas Deus não te deu ainda Porque se te der Talvez você vai sumir com esse carro Vai sair da igreja Vai se afastar Talvez tu mora de aluguel Roga a Deus por uma casa Mas Deus ainda não te deu Porque sabe Que se te der essa casa Só Deus sabe Que essa casa vai se transformar Talvez você está preso E está me escutando Aí agora Roga a Deus Pelo seu alvará de soltura Talvez Deus não te libertou ainda Porque você não está liberto espiritualmente Se sair Vai cometer piores atrocidades Temos que pedir orientação a Deus De como usar E manusear A bênção Que Ele nos entregou Não diga Que Deus está demorando Que Deus está tardando Não diga Que quem está do teu lado Já foi cheio Já recebeu E você até agora Não recebeu nada Não diga isso Deus tem o momento certo De te mostrar Que Ele é Deus na tua vida Deus tem o momento certinho De te visitar De entregar O que Ele prometeu Na palma da tua mão Não pense você Que Deus te esqueceu Que Ele só lembrou Da irmãzinha Que ora mais Que fala em línguas E você talvez não fala Não pense que Deus Só lembra daqueles Que ora mais E você ora pouco Não Deus lembrou de você Deus está olhando Para você Mas no momento certo Na hora certa O que Deus te prometeu Vai se cumprir Queira inimigos ou não Vizinhos atripulados Ou não Queira essa corja De pessoas Que pensam Que são de Deus E não são Queiram eles Acreditar ou não O que Deus decretou Para a tua vida Está decretado E nem anjo no céu Nem demônio no inferno E nem homem na terra Vai poder impedir E bloquear A promessa Que Deus já determinou Na palma da tua mão Quem concorda Quem acredita nisso Manda três glórias Para Jesus Bem bonito Estou aí nessa Amado lugar Ela vai até A profeta E ele orienta Ela Filha Primeiro passo Vende o azeite Venda o azeite É muita coisa Para estar na tua mão Vende Você não está preparada Para coisa grande ainda Moça Vende É algo grande A responsabilidade Vai ser grande O que muito é dado Muito é cobrado Vende o azeite Lembra que teu nome Está no Serasa Tira teu nome de lá Moça Paga tua dívida Lembra dos agiotas Paga eles Não adianta você Mudar de cidade Mudar de estado Porque os mesmos Demônios que usa eles aqui Vai usar outros lá Para te perseguir Tampa as brechas Da tua vida O profeta estava dizendo Para ela Tampa as brechas Da tua vida Não deixe vazios E lacunas abertas Para que teu adversário Encontre algo Em te apontar E te acusar Se blinda Vista Das armaduras de Deus Paga as dívidas Paga as dívidas Se revestir Tampa as brechas Não deixar lugares Onde o inimigo Possa nos apontar E nos encontrar Um ponto fraco Em nosso coração E nossa vida O que o diabo mais quer Nesse momento Que você está crescendo E tem muita gente Vendo que tu está mudado Tem gente Que está vendo Que Deus está te abençoando Tem muita gente Percebendo Que tu não é mais a mesma Cabelo já mudou A roupa já mudou Até a paz do Senhor Até a paz do Senhor Já é mais firme Paz do Senhor Não é mais aquele Passou Agora é a paz do Senhor Tem gente que está vendo O carrinho Que enfumaçava tudo Matando mosquito Já é silencioso Ninguém percebe Quando tu chega Você chega Só escuta O barulho do alarme Tampe as brechas Paga a dívida Tampe as brechas É melhor você estar duro Irmão E não dever ninguém Andar de cabeça erguida Coisa linda Viaja o mundo todo Todo mundo Como a Tsunamita Que a Tsunamita Adora ficar vigiando A vida dos outros Meu marido Eis que esse que passa por nós É um santo homem de Deus Porque eu tenho O observado Tem gente te observando Tem gente te observando Tampe as brechas Tobin e Sambalat Ei Neemias O que tu está fazendo Estou tampando a brecha Do muro Desce O rei quer falar Não Mais importante Tampar a brecha Depois eu falo com o rei Não adianta você Na presença do rei Com as suas brechas Tudo destampada Com a vida toda errada Desconcertado Coisa boa Chegar na presença do rei Com a vida no altar Santificado Com a botija Que a tampa Não consegue nem ficar Que o azeite Está pulando para fora Pura baixando a Arábia Tem alguém aqui assim Nessa noite Não, não entendeu Tem alguém nessa condição Aqui nessa noite Coisa linda Coisa linda A melhor coisa do mundo Querido É quando você Ó, 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 ó Tampou a brecha Fortaleceu Anda de cabeça erguida Aí ele diz para ela Paga a tua dívida E tu E teus filhos Viva De tudo que sobrou Amém Moço Moço Drogas Vou levar tua filha Para a prostituição E entenda bem Os credores Não importa para o credor Se tu tem credencial De pastor De presbítero De apóstolo De bispo De presidente Ou vice-presidente Ou até de presidente De convenção Não O credor não respeita Ele bate na porta E diz Eu vou levar Mas quando você Tampa a brecha Paga a dívida E diz Na minha casa Você não entra Na minha família Você não toca Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Glorifica o nome do Cordeiro Quem tem essa confiança Glorifica o nome do Cordeiro Quem crê nesta promessa Ressalte Glória Para encerrar Esse texto Que nós lemos Ele contém sete Versículos O número sete É o número Da totalização De Deus O número Da perfeição De Deus No versículo um Ela inicia a história Endividada Derrotada Preocupada Quase entrando Em processo De depressão Com a família Destruída Filhos para ser levados Cativos Talvez iriam ser escravos Das drogas Do tráfico Talvez seriam escravos Da prostituição Não sei A Bíblia não fala Mas no versículo sete A história dela Ela já está mudada Porque o interessante Não é como você começa Interessante É como você termina Tem muita gente Que começa bem Mas termina mal Talvez você começou mal Dando um soco Em ponta de faca Errando Quebrando a cara E todo mundo dizendo Falei Você não vai dar em nada Não adianta você ir para a igreja Para com esse negócio de jejum Sai dessa loucura de monte Larga esse negócio de culto Esse negócio de vigília De madrugada Você não tem o que fazer Você não tem o que fazer Outro dia não Sai desse negócio de vigília Talvez você está nessa Está escutando um monte de coisa Que não quer Mas o meu Deus está dizendo Essa mulher começou tudo errado Mas terminou bem Assim será a tua história Muitos estão julgando a tua história Porque não sabem que Jesus É o autor da mesma O meu Deus está dizendo A partir de agora Eu estou entrando dentro da tua casa Diga amém Eu vou salvar tua família Diga glória a Deus Eu vou entrar na tua conta bancária Diga aleluia Eu vou acrescentar o que está faltando Diga bendito seja o teu nome Deus está entrando dentro da tua saúde Está tocando nos teus ossos Toda osteoporose Todo mal que causava A descalcificação dos teus ossos O meu Deus está visitando E calcificando teus ossos E está dizendo Ossos Levanta-te nesta noite Diga glória a Deus Nesta noite o meu Deus está visitando Todas as áreas da tua vida E não haverá lacuna vazia Não haverá brecha Porque Deus vai te abençoar Até o tutano Diga para quem está do teu lado Se você não crer Não tem problema Vou deixar a minha deixa Fala para ele Se tu não crer Não tem problema Até para falar assim Tu é ruim né Mas tu vai entender uma coisa Essa mulher se tornou uma empré Uma empré Uma endividada Derrotada Se transformou numa empresária Pela semente do marido E pela sua fé Toda grande empresa Precisa de muitos operários Trabalhadores Entenda uma coisa O que Deus tem na tua vida É tão grande Você que tem fé Você que acredita O que Deus tem na tua vida É tão grande Que até os incrédulos Vão ser tocados Pela tua bênção A incredulidade Do teu irmão Que está do teu lado Vai trabalhar junto Com a tua bênção Sabe por quê? Porque Deus vai te levantar Como cabeça Infelizmente Ele vai ser caldo E vai trabalhar Na tua empresa Pega a mão dele E diga para ele Eu sou enjoado Eu gosto das coisas Na hora certa Fala para ele isso Pega a mão dele E diga para ele Você vai trabalhar para mim? Não está querendo não? Eu sou enjoado Tem que chegar cedo Fala para ele Tem que chegar cedo É igual do cafezinho Com adoçante Ou com açúcar Profetiza isso Para a vida dele Se ele não crer na vitória Então ele vai crer na tua E vai trabalhar No teu negócio A Bíblia está dizendo Mulher Paga a tua dívida Vive do resto Quem quiser comprar azeite Vai comprar na tua casa Vai comprar na tua mão Levanta a mão para o céu Para adorar Levanta a mão para o céu Para adorar Churabacanaraba Konderé Erebastuikomadaragá Fica de pé Comigo Fica de pé Estenda a mão Fica de pé Profeticamente Estenda a mão Em direção A tua casa Estenda a mão Em direção A tua casa Estenda a mão Em direção A tua casa E começa agora A profetizar Dentro da tua casa Este avivamento Esta luta Esta prova Que você está passando É que Deus Escolheu Para provocar O maior avivamento Visto Visto Na face O outro Oh meu Deus Aonde tiver Ramo de Oliveira Aqui vai ter azeite Aonde tiver Ramo de Oliveira Aqui vai ter azeite E se essa Oliveira Está diante do trono Ela tem que ter azeite Ela tem que ter azeite Ela tem que ter azeite Profetiza sobre a tua casa Profetiza sobre a tua família Eu profetizo que a partir de agora Todos os teus problemas O meu Deus Está colocando na palma Da tua mão Fecha a tua mão Vai Arachuri Fecha a tua mão Levanta ela Agora é congerencial Pastor Como pode Deus Colocar Todos os meus problemas Na palma da minha mão É simples Você tem azeite Você tem a capacitação De Deus Para realizar Proezas Ei Gideão Vai Tu vai ferir dez homens Como se fosse um Eu te capacito Para produzir Como dez Deus está dizendo Todos os teus problemas Eu estou reduzindo A um Ou eu estou te multiplicando A dez O que tu quer filho Eu não sei Mas a vitória Eu vou te dar Fecha a tua mão Eu vou contar até três E você vai jogar no chão Toda esta maldição Esta mazela Que te assola Você talvez Entrou aqui endividado Talvez você Entrou aqui Com o nome No Serasa Talvez você Entrou aqui Por um fio Querendo pegar A tua carteirinha De membro De obreiro Entregar ao pastor E dizendo Não aguento mais Essa luta Esta prova Tem azeite Na casa de todo mundo E na minha não tem Todo mundo é abençoado E eu não sou Todo mundo prega E eu não prego Todo mundo canta E eu não canto Mas o meu Deus Está dizendo Não te preocupe Quem passou na tua frente Foi apressado Mas não se preocupe Eu vou inverter a fila Os últimos Serão os primeiros Vou te tirar lá de trás E vou te colocar na frente Porque eu tenho Posição de destaque Para você Não te preocupe Porque o que é teu Ninguém pode tocar A túnica de várias cores Só cabia em José Até tiraram dele Mas só deu em José O meu Deus Está dizendo O que ele te deu É para você Pode até arrancar de você Mas a hora que voltar Vai voltar melhor E vai voltar dobrado Prepare-se Levante a tua mão É um Abre a tua boca E vai glorificando É o nome do Senhor É dois Glorifique Porque eu já vejo O pé de crente aqui Se acendendo em braças de fogo Dois e meio Prepare-se para o avivamento Dentro da tua casa Na tua família Você vai prosperar Você vai ser um dos maiores Contribuintes Desta obra missionária É dois e setenta e cinco Se tu não pode ser um gideão Seja um dos seus trezentos Eu profetizo que a partir de agora Debaixo dos teus pés Estão todos os teus problemas E na palma da tua mão Todos os demônios É três Joga no chão E pisa sobre esse cavalo Pode pisar Pode pisar Pode pisar Pode pisar Receba autoridade agora 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 Receba autoridade agora 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 Cadê os gideões de Jeová? Cadê os guerreiros da última hora? Cadê você que tem azeite? Guerreia nesta madrugada Guerreia nesta madrugada Deus está te dando autoridade Deus está te dando poder E a partir de agora A tua vida muda A tua história muda Pega a mão de quem está do teu lado E diga pra ele A partir de agora A tua história muda A tua vida muda Digo todo mal que te fizeram É um bem que te trouxeram Pode dizer isso para ele Tudo que fizeram contra você Deus está transformando em bênção Deus está mudando a tua história Aqui nesta madrugada Aonde você estiver escutando esta palavra Acredite Que Deus está te visitando E vai te levantar Aonde você estiver Não é limite para Deus Deus ele vem na tua direção E te levanta Para a glória Do nome Do Senhor Diga obrigado Meu mestre Está fraco Obrigado Meu mestre Eu vou vender Meu azeite Eu vou pagar As minhas dívidas E eu e minha casa Serviremos ao Senhor Está fraco Eu e minha casa Serviremos ao Senhor E o que eu vim buscar Eu vou levar para casa Eu vou levar para casa Quem acredita Quem concorda Glorifica o nome do Senhor Que Deus abençoe Bendito seja o nome Senhor dos exércitos Pastor Euel Aleluia Permaneça em pé Já vamos encerrar Queremos louvar a Deus Pela vida do pastor Alexandre Que veio do Rio de Janeiro E trouxe uma poderosa palavra De Deus Deus falou comigo E com você Amém Deus falou com todos nós Irmãos Preste bem atenção Aqui ó Sexta-feira que vem Vai estar um barulhão Isso aqui também Sabe por quê? Nós estamos desde quinta Daí no congresso da terceira idade Essa igreja vai ter aqui Muitas decorações Do tempo antigo Quando começou a igreja O pregador da vigília De sexta-feira É o pastor Felipe Secnel Vai cair uma glória de Deus Como hoje aqui E eu posso até dizer Que muito mais Porque cada dia Deus dá coisa melhor Para nós né Eu nunca gosto de dizer assim Irmãos Deus ontem operou Coisas grandes E hoje não vai ser diferente Eu digo diferente Eu faço assim ó Deus ontem operou Coisas grandes E hoje vai ser diferente Muito mais Deus sempre tem mais para dar Olha o que ele pregou hoje É azeite É mais É mais É mais Só se acabar os vasos Não vai acabar os vasos Então vai ter muito mais azeite Sexta-feira que vem Então eu quero que você Faça o papel de missionário Convide mais alguém Eu quero parabenizar Eu quero parabenizar o presbítero Eron Macellai Pelão Madsi Começou a trazer Conversamos Parabéns para vocês Viu jovens Parabéns Permaneceram até o fim Ouvindo essa linda palavra É um propósito da juventude Orar Não é só uma campanha não Fizeram um propósito Estarem sempre orando Para Jesus estar abençoando Que Deus abençoe Todos vocês irmãos E eu quero dizer que Vai estar aqui na vigília Vou repetir Porque muitos não estavam no início O pastor Silas de Souza Vai estar aqui na vigília Sexta-feira oficialmente Como vice-presidente da igreja também E vai estar assumindo amanhã O cargo do pastor Roberto Olegário O pastor vai estar assumindo A igreja do Jardim Primavera E o pastor João Carlos Também oficialmente Vai ser um dos integrantes Para estar junto aqui nessa vigília Eu e o pastor Silas concordamos O pastor Roberto E eu convidamos ele E ele prontamente hoje à tarde Diz para mim sim E é uma bênção Quero louvar a Deus Então faça o papel de missionário Convide mais alguém E venha estar conosco Pastor Roberto Vem aqui por favor Dá a bênção final Nesse instante E todo o pessoal da vigília Quer dar um glória a Deus Pela vida do pastor Roberto Por todo esse tempo Aqui de vigília Dê um glória a Deus aí Diga comigo Pastor Roberto Deus vai continuar Te usando Poderosamente Lá no Primavera Mas Venha Com o povo De lá Para cá Deus te abençoe querido Obrigado Por todas as vigílias Que você ficou aqui Nos representando Nos ajudando E foi uma bênção E fui muito bem Abençoado Eu ouvia lá Sempre dizendo assim O pastor Reuel Não está aqui Os irmãos já sabem Que ele está com Os parafusinhos aí Coisa e tal E o médico Manda ficar oito meses De repouso Eu já estou fazendo Está quase noventa dias Mas Deus É o médico Dos médicos Jesus Ele está me ajudando Por isso nós já estamos aqui Pastor Roberto Deus te abençoe Mais uma vez Muito obrigado A todos os pedidos Da vigília Mas amanhã A gente tem muito Que conversar ainda E vamos continuar juntos Porque você vai Pertencer a nós Mesma coisa É claro Obrigado Pastor Reuel Pelo carinho Obrigado a todos os irmãos Pelo carinho Eu vou pedir Para o pastor Silas Pastor João Carlos Vem aqui Por bondade Vamos Orar pelo presbítero Edenés Que hoje ele está completando Mais um ano de vida Parece que é Noventa e cinco É isso? Vamos agradecer a Deus Por esse culto E orar pelo servo de Deus Senhor Nós te amamos Pela tua palavra Obrigado Pai Pela instrumentalidade Que tu Usou o Senhor De forma maravilhosa E nós vamos sair daqui Desafiados Senhor E vamos buscar mais azeite Porque queremos Mais de ti Senhor E de forma especial Nós estamos Determinando A bênção Sobre a vida Do presbítero Edenés Deus É no nome de Jesus Que haja azeite Com abundância Na vida do teu servo No lar do teu servo Na família Que ele A qual faz parte Deus Leva-nos também em paz Como em paz nos trouxeste Para que sexta-feira que vem Possamos estar em mais Uma vigília Abençoada Como esta Em nome de Jesus E todos dizem um amém Bem forte Amém Que o grande É infinito O amor de Deus Que a graça salvadora E redentora De Jesus Cristo E que a doce Comunhão do Espírito Santo Seja com cada um de vós Se Deus Se Deus é por nós Dê um abraço No seu irmão A simpatia O cumprimento Faz parte Da vigília Tá bom Então